Muito boa noite, Guardiões. Vamos começar a nossa 29ª sessão de Hell's Vengeance, nosso RPG, nossa campanha de Pathfinder RPG, o D&D 3.75, em que os jogadores são malignos, são os vilões da história, em vez de serem os mocinhos. Meu nome é Caio, vamos aqui apresentar nossos jogadores. Começando aqui pela linha esquerda, nós temos o Grigori. Opa, boa noite, hoje vai ter, hein? E depois nós temos o Musgo, jogando com o... esqueci o seu nome, Musgo. Nossa, com o Gellius, faz tempo, com o Gellius. Ah, então, eu acho que... bom, eu sou o Gellius, eu jogo como Gellius, na verdade, o Gellius ele é um guerreiro que supostamente lutou na batalha de Devil's Run, mas não chegou a lutar e se aposentou. Ele foi chamado pelo grupo por causa das glórias que eles acham que ele teve. E agora ele quer se tornar um Hell Knight. Será que ele vai conseguir? Tan tan tan. Tan tan tan. E depois nós temos o Peppa, jogando com o Illion. E aí, galera, que é o Peppa, jogando com o Illion, como disse o Caio. O Illion, ele é irmão do meu personagem de Hell's Rebels, o Peppa. E acontece que ele fez um pacto aí com demônios incorpóreos e cedeu o próprio corpo pra eles. Então, desde então, ele tá possuído aí por uma entidade e perdeu 100% a consciência prévia dele. E depois nós temos o Teras, jogado pelo Stefan. E aí, gente, boa noite. Aqui é o Stefan. Tô jogando com o Teras. Teras, ele é um Warpriest. Então, ele é um... Não só um defensor da fé, mas como um atacante da fé também. E... Não só ele bate nos herégeos, como ele também faz... De um ótimo ferreiro e criador de itens dos aliados dele. Depois, nós temos o Dalek, jogado pelo Fael. E aí, galera, eu sou o Fael. Tô sempre por aqui. Eu cuido da stream, então, tipo, se tiver com algum problema na stream, vocês avisam que a gente tenta consertar aqui. Eu tô jogando com o Dalek. O Dalek, ele é um assassino, um... Porra louca da vida, normalmente... Bem caótico, mas... Agora que ele tá sob os efeitos de um contrato, ele tá cada dia mais um pouco mais... Leal, pelo menos, ao grupo em si. Então, tipo, ele tá meio que amarrado... Em nome de Asmodeus. Asmodeus, não. É. Amarrado em nome de Asmodeus. E aí, é isso. Tipo, vamos ver o que rola. E, por fim, nós temos o Max, jogando com o Valerian Fawkes. E aí, pessoal, aqui é o Max. Jogando com o Fawkes. E... Em nome de Asmodeus, vamos tocar essa porra pra frente. Bem. Uma breve recapitulação do episódio passado. Vocês haviam conquistado a cidade de... Peraí, são três cidades. Cidade de... Cantária. Obrigado. Mentira em cidade na minha cabeça hoje. Mérida, chutei a cidade errada. Vocês conquistaram a cidade de Cantária. E, depois disso, vocês foram receber uma visita de um certo senhorzinho de idade, muito simpático. Não é de idade, assim, não. Que é o Corrector Zinho. Ele é um inquisidor de Asmodeus, né? E ele promoveu vocês a um próximo nível dentro da organização trune. Vocês agora são agentes de confiança dos truneus, agentes confiáveis. Além disso, ele entregou pra vocês a posse, pelo menos temporária, da cidade de Longacree. Tornando o Falx o governador interino da cidade, enquanto o verdadeiro monarca da região não volta. E deu a missão pra vocês de reorganizar a cidade, que estava um caos. Em dois meses, depois disso, vocês tinham uma outra missão, que seria dada a vocês. Que envolveria encontrar uma maneira de fechar um portal pro inferno. Pra isso, entrou na parte de vocês um outro agente confiável ao trune, que é o Grigori, que é o personagem do Evil. Ele é basicamente um... qual é a classe mesmo? É... médium? É ocultista. Ocultista, isso. Ele é ocultista, que é uma classe que tem muita sinergia com itens e coisas assim, uma classe psihônica. Como eu entendi, eu com itens. Fora isso, vocês apresentaram dois meses pra, como eu posso dizer, resolver os negócios de vocês. Entre eles, tínhamos o nosso amigo... Nossa, eu tomava de nome hoje. O nosso amigo Gellius, que queria virar o Hell Knight. Então vocês levaram ele até a cidadela dos Hell Knights e ele estava lá treinando pra virar no Hell Knight. Fora isso, enquanto o Gellius estava lá treinando os Hell Knights, vocês descobriram que tinha um artefato estranho na igreja de Thorag, aqui da cidade. Foram lá investigar e era um martelo de Thorag, um martelo que usava pra forjar coisas. E ele estava sendo protegido por uma espécie de clériga e cantropa de Thorag, meio que celestial. Desenfrentaram ela, mataram ela e agora o Terra sem martelo pra ele fazer alguma coisa com o martelo. Mostrou o que ele ia fazer exatamente ainda. E o jogo terminou exatamente no teste pro Gellius virar o Hell Knight. Que o teste é basicamente enfrentar um demônio. E é esse demôniozinho simpático aqui. Ele é um demônio meio robótico, sabe? Parece a mistura de um demônio com uma máquina. Tem esses pés estranhos de aranha e... Segundo de dente na mão, cheio de espinhos saindo pelo corpo todo. E você tinha a chance de se buffar antes e se equipar antes. Como vocês estão em relação aos buffs do Gellius? Eu tenho um buraco. Buff, não é o debuff. Eu não tenho nada que dure mais de minuto por nível pra ajudar ele. Então, eu vim prestar pro Gellius alguns dos meus itens. Eu vim prestar meu item de transportação pra ele. No caso, são minhas botas, né? Gellius, você pode escolher algum atributo pra colocar mais 4 de bônus. Olha! De juramento. Uau! Deixou muito bom, né? E você também vai ficar com... Que coisa é essa? Ah tá, com a minha jaqueta. Te dá mais 2 nos testes de resistência. Tá, rapidão. Vocês caçam o mesmo número? Vocês caçam o mesmo número? Ah, vai apertando aí. É uma bota... É uma bota mágica de altura. Ó. É uma bota mágica, né? Não, ela se ajutou também. Tô zoando, tô zoando. Você tem essa bota pra um gigante funcionaria também. É. Fora isso, a bota tem o efeito do item mágico dela. Não sei se vai ajudar, mas é a bota do gato, né? Você sempre cai em pé e o dano de queda é minimizado. Tudo bem, eu posso escolher qualquer atributo, então eu vou colocar um S4, é isso? Isso. É bônus de enhancement? Ou é algum outro tipo de bônus? É encantamento. Não, é encantamento. Oi? Encant, é enhancement. Isso, isso, isso. É que você deve ter algum item que deve dar bônus isso já, provavelmente, aí não comba, sabe? Eu não sei o que você tem. Deve ser força, né? Então, eu tenho mais 4 em força, mas, por exemplo, eu posso colocar mais 4 em constituição, não posso? Pode. Pode sim. Se você não tem constituição, sugiro que. Então, ah, eu tenho dúvida. D3 vai me ajudar a acertar, não vai? Não, não, nós vamos usar um arco. Não. Por favor, não use um arco. Não use um arco. Vamos colocar 4 com carisma. Não sei se esse bicho tem. Põe inteligência, põe inteligência. Você ganha mais nó hoje, você colocou inteligência. Ele vai colocar inteligência, ele vai virar assim, hum, droga, deve ter colocado em constituição. Ele vai lá falar com sabedoria, eu não devia estar enfrentando esse demônio. Eu devia ser um testador, beleza. Olha, pra não dizer que eu não posso colocar nada, eu posso tacar resiste energy e protection from energy ao mesmo tempo. Shield order funcionaria? A gente discutiu isso e acho que chegamos à conclusão de que não. Ok. Vou fazer o seguinte também, é... Vou emprestar pra ele um anel e vou passar meus pontos que eu botei no meu artefato de conjuração pra ele. Vai ficar com 5% de... Nossa, como é que chama aí? Chance de erro? Miss chance? É, miss chance. 5%. Uau, fixe, fica isso. Os inimigos estão em 5% de te errar. Sem que lembrar aí, sem caralho. É, tem ideia, vou tirar um... Você nem conhece esse cara, cara, ele tá tirando um monte de coisa, Gellys. Muito obrigado. Seu, eu quero isso de volta. Não soube isso no contrato. Não tinha nada disso no contrato. Não tem nenhum contrato. Vocês podem se ficar longe de mim. Ah, beleza. Eu acho que... Tá certo, então. Ah, Caio, tem como eu descobrir que tipo de demônio que ele ia enfrentar antes de eu soltar a magia? Ah, talvez com algum divination. Se tem algum divination legal, eu teria utilizado. Divine Shield, conta? Divine Shield. Ah, eu podia comungar com as modeus. Beleza, beleza. Usando o... Imprestável. Beleza, você sabe então que demônio que é. É um... Warmonger Devil. Tá, eu só quero saber o tipo de... O tipo de dano, se ele causa algum tipo de dano de energia. Eu acho que não, viu? Tô olhando aqui pra ter certeza. Não, ele é só porrada mesmo. Só tiro porrada de bola, cara. Ou seja, resistir a energy, protection from energy não serve pra nada. Não. Toma um protection from evil. Não, você tem alguma coisa que dá? Só perguntando uma coisa, você consegue jogar protection from evil? É, tem isso, né? Eu acho que não, né? Caso alinhamento. É... O Musica tá protegido dele mesmo? O Musica, você quer uma Mage Armor? O que que é isso? Por incrível que pareça, eu não consigo. Ou seja, se eu quiser invocar um demônio e me proteger dele, eu não posso. Uau. Mage Armor dá mais 4 de CA. É por isso que você usa daí aquele planar ally, né? Que daí ele é amiguinho. É mais fácil. Mas daí eu tenho que tirar minha full plate, não? Não? Num comba. Tem? Num comba? Ah tá. Não, não comba. É bom de armadoura. Ah, bom saber, bom saber. Eu acho que eu vou ficar com minha full plate. Protection from law. Eu posso castar? Mas eu sou a lei. Eu acho que é um... É um demônio ou é um débil que ele tá enfrentando? É um débil, né? Eu acho que é o mesmo problema, Max, do Protection from law. Eu também acho que é. Eu também acho que é. É... Você tem greater magic armor, armas, essas coisas? Eu não. Então, não. Greater magic armor, magic vestment. Isso, eu vou guardar um divine illumination aqui pra quando você virar undead, então. Muito obrigado pelo apoio. Aquela magia lá que você tira a coisa da pessoa, né? Como que é a... Esqueci. Eu tenho Detecting Anxiety aqui, eu posso tentar fazer uma sessão de terapia antes. Assim, não precisa detectar. Tá claro, na minha face que eu tô ansioso. Tô só no teu, obrigado. Olha, pode ter certeza. Se você morrer, a gente pega os seus itens e usa eles pra jogar reencarnite em você. Pode colocar os grigos ali juntos, tá? Diga-se de passagem, se você perder no combate, a sua alma é condenada a ser tornada por esse demônio. O resto é a sua vida, tá? Dá o shit, não dá pra trazer de volta? Dá, dá. Provavelmente você vai ter que bater um papinho com as modeus lá, mas dá, sabe? Dá, você vai ter que buscar. Bem, já vão preparando as coisas aí pra me buscar, tá? Tá vendo esse círculo aí? Você não pode sair dele. Assim que você colocar os pés lá dentro, começa o combate. O demônio tá bufando, andando de volta, assim, levantando o spear dele pra plateia de outros real knights, eles são apavorados, né? Porque todos eles são jovens, como aquele cara que você fez bullying recentemente. Então eles enfrentam demônios bem mais fracos que eles saírem. Isso aí é o demônio mais forte que eles viram essa noite, assim. Você é o candidato mais forte pela real knight hoje. E o demônio tá lá, dando de volta em círculos, nas pequenas arenas de combate, levantando a espada dele, enfurecido, assim, sabe? Podiam ter alinhado o nível do monstro por baixo, né? Bom, acho que é isso, né? Adeus, pessoal. Foi bom conhecer vocês. Se eu morrer, o contrato tá valendo ainda? Infelizmente, sim. Tá, então você não tem como buscar o encarno. Se você morrer... Se você morrer... Ó, pode deixar aqui. Se você morrer, além da gente jogar o reincarnate, a gente tenta garantir que você volte como um homem. Obrigado. Nada de anão, gigante. Old York, New York. Todos os felknights, assim, levantam as mãos, assim, meio que... Vai, 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 vai. Caramba. Ih. Coloque seu pé lá dentro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pois. Roll for initiative. Porra, já perdi, cara. Eu não tô nem achando initiative. Sim. Olha só. Culpa. Ó. Primeiro rolo de fã 19, pra iniciativa. Pô, não gastei. Esse foi o maior rolo. O céu, primeiro agir. O demônio está lá bem florescido. Eu não parto de cima de você, mas você é mais rápido do que ele. Eu posso fazer aquele ataque que eu saio correndo e bato no monstro e ganho mais dois? Charge. Dá um charge, pode. Você perdeu isso e você é uma brincadeira, mas pode. Ah, eu faço isso. Beleza, manda bala. Ele sai correndo, atravessando essa pequena distância. Um escudo na mão, a espada na outra, ele espera um corte no demônio. Tem que somar mais dois. É mais dois, né? Isso. Deixa eu ver aqui, se ele tem acertado. Acertou tranquilamente. Sua espada é mágica, né? Imagino eu. Ah, sua espada não é boa, não, né? A minha espada não. Lembrem que ele parou e pegou. Ele não tem uma espada da... É. Você vai querer usar a arma roly? Calma aí. Eu acho que ele tomava uma penalidade, mas não passava o dano, eu acho. É. É. Ele tomava o nível gatil. Você vai ter um nível a menos. Deixa eu ver se está equipado, porque eu lembro que a gente estava discutindo isso. Deixa eu ver se está equipado. Não, acho que a gente não colocou ali você. Não? Ah... Vai sim, vai. Beleza. Então você pega a sua espada e faz um corte nele, cara. Mas a pele dele é dura, sabe? Feito um aço negro. De alguma forma, parece que o seu golpe é relativamente absorvido. Mas você ainda machucou ele. Eu quero usar aquela espada. Vez... Vez dele. Cara, ele vai circulando assim. Tá, 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 tá. E ele vai com os pés dele de aranha em cima de você para atacar. Tchuf, tchuf. E com o tridente dele, enfiando em você. Ataca três vezes. Com o tridente e com as patas dele. Peraí que eu rolei errado. Eu atirei o tridente, peraí. Não é ideia. Sua CA, musgo. Tô vendo isso. Então, é 25. Beleza. Como você deu charge, ela cai para 2. Cai em 2, né? Então vira 20 e... 23. 10. Assusta não, Kai. Calma. Então... Isso aqui de dano. Ai, ai. Ai. Que delícia, cara. Cara, e ele... Você tá com seu escudo, assim, mas você abriu a guarda para atacar ele. E ele enfia o spear no seu peito, assim. E as patas, ele corta a sua perna do lado, assim. FRAAAA. Sua vez. Eu levanto a mão e digo, eu desisto. Você ouve o Ronald falando, a luta é até a morte. Ah, vou ter que atacar então, né? Eu dou um face palm, Kai. Ai. Negocinho de novo. Beleza. Serrou o primeiro ataque e rola de novo o segundo. Vem se bateu. Ai. O músico tá naquela, né? Você não pode gerar a minha vida, só eu posso fazer isso. Acho que... Putz, acerta. Deu ruim. 21, né? Você pode atacar que é menos 2, né? Pelo seu nível. Você errou. Vocês estão rolando os 5%? Tenho 5%, Kai. Ah, é verdade. Pera aí. Vê se ele tomou esse dano aí. Ó. Ó. Mas já não tá com o ponto do ataque. Ele tomou um bonito aí. Ó. Um dos 8 pode voltar, porque eu falei menos de 5. Então, pode voltar o 8. Isso, pode ganhar o 8 de vida. É, pode ganhar o 8 de vida. Mas Musgo, você... Cai, rapidão, rapidão, rapidão. A jaqueta de teste de resistência entra quando? Bom, não tinha que fazer um teste de resistência. Basicamente. Por enquanto não teve. Musgo, você tirou um crítico. Eu já sabia o que foi com você, cara. Não é novidade, por favor. Ele pode tirar 5... É, você pode rolar 5% pra ver se ele se acerta? É, porque eu sou meu próprio inimigo, tecnicamente, vai? Cara, olha, olha aí. Caralho. What? Você perdeu a empunhadura da arma. Você foi bater nele, assim. Pá, quando você bateu... A pedra é tão dura que você bateu tipo se um... Sabe quando você bate com o martelo, o cabo gira, assim, e quase saca a cabeça do martelo? Quando você tem com a sua espada. Ela tá com a empunhadura bem zoada, assim. Você tem menos 4 em rodadas de ataque. Até se chamar o Teras pra consertar pra você. Cara, ele pode jogar a espada dele pro Teras e ficar no full defense nesse tempo? Eu não consigo consertar a espada em segundos. E o demônio devolve o carinho. Mas eu errei tudo dessa vez. Cara, sua espada quebrou. Você fala, fudeu. Leve outro escudo, assim. E você vê ele batendo com as garras e com o espírito seu escudo com muita força. Fá, 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 fá. Toda amassada, assim, mas inteiro. Eu tenho um escudo. Bate com o escudo. Eu posso jogar? Eu tenho outro. Se tiver uma outra, você pode. Se tiver com o mosquito, pode dar. Você tem um escudo. Eu não posso bater no escudo, não vai fazer nada. Musgo. Pode. Isso é um sinal do universo. Pega a espada da mulher. É o universo dizendo pra você. Eu posso pegar a espada dela agora? Ela te deu. Tá com você aí, teoricamente. Então, vamos fazer isso. Como que eu tiro o nível meu? Você pode colocar na sua ficha nível negativo. Eu acho que tem um debuff lá, que é mais ou menos isso. É... É Energy Drain, se eu não me engano. Energy Drain. É só colocar um Energy Drain. Tô procurando. É... É em debuffs. É em cima da ficha. É em 7 conditions. Se não tiver aparecendo, tem um botãozinho que acho que é show all the buffs. Às vezes ele tá escondido. Eita. 7 conditions, eu tô olhando aqui. Ó, Energy Drain, eu coloquei pra você. Tá. Deuze. Bom, eu tô tentando. Peraí. Agora foi, eu acho. Então você tá com nível negativo. Esse é nível 6 agora. Ok. Massa, você tem uma espada role na mão. Você pega... Você joga a espada fora, músico. Você pega outra espada que tá na... Embanhada, alguma coisa assim. Assim que você pega, você sente ela mandando uma aura de bondade, assim. Que machuca, sabe? Você se sente muito mal segurando ela. Muito mal. Sabe? Você sente que todos... Eu me sinto muito bom. Isso é mal. Você pode dar um ataque ainda com ela. Posso? Essa com a arma, tem uma dele pra um ataque ainda. Toma. Essa aqui é a arma, é ação de movimento. Acertou. Poli, é... 2x16. Mais... Mais 2, mas a caixa? Mais 2x16, não é? Não, não. Só 2x16. Olha o 2x16 aí, músico. É barra R, espaço 2x16, né? Isso. Beleza. Então, você pega a arma e você ataca a criatura. Diferente da outra vez, que parece que o seu dano meio que foi bloqueado pela couraça dele, negra dele. Você tá cortando manteiga, cara, dessa vez. Ela passa assim, desliza ele, normal. Como se fosse cortando uma pessoa comum, não um demônio. Você vê a carne dele, e ele ruge de dor. Morre, diabo. O Gany's pediu pra avisar que ele não fala com bandeirantes. E o demônio... Devolve o carinho. Oh, caramba, eu tô trocando errado. É esse aqui, não? Aquele ali. Agora eu acho que vai. Beleza. Você levando seu escudo pra defender o golpe. Você defende as duas pernas dele, só que o... O spirit dele vai direto em você. 15 de dano. 5% 5% 5% Vamo lá. Tá quase, cara. 8. Foi quase. Então, 15 de dano, Musgo. Pode tomar. Tipo, se fosse 10% o Musgo não teria tomado nenhum dano até agora. Pois é. Sua vez, Musgo. Viu? Vigori, me dê itens melhores da próxima. Arranho! O Musgo é diferente da próxima. É. Boa! Boa! O Musgo tem essa coisa. Na uma hora ele tira um, na uma hora ele tira 20. Beleza, o 21 você errou, mais esse aí você acertou. Rola o 16 aí. Quanto? Dois, dez, seis? É, dá, óleo, né? Dá, mas você rola. Aham. Sim. Cara, você vai cortar ele assim, você percebe? Uma das partes da couraça metálica que ele tem cobrindo o corpo dele, é meio solta do vócoo interior. Você enfia a espada lá. Ela atravessa. Ele urra de dor. Você tira assim, começa a escorrer um líquido vermelho, meio quente. O Choro de Enxofre toma conta da sala, cara. Ele tá muito machucado, começa a campanhar assim. NRAAAAAAAAA! Cara, ele vai tentar passar por cima de você. E o Trample não? Trample. Pode passar por cima, mas... Ele tem os talentos pro Trample? Oi, desculpa? Ele tem os talentos pro Trample? Não é borruche, é Trample. É só andar por cima. Então, se ele não tiver, acho que o músico pode só escolher sair da frente, eu acho. O músico pode só escolher sair da frente. Sim, sim. Tem que fazer um teste de reflexo pra sair da frente. Não, então isso não é um trample. Acho que o trample não volta isso, não. Isso é um trample, o seu ataque especial. Não, eu tô pensando no overrun. Ah, justo, justo. Trample é o ataque especial da criatura que algumas criaturas grandes tem. É, isso. Justo. É. Ele é uma criatura montada nele mesmo. É, exatamente. Ah, tem o trample e tem o overrun. Eu tava imaginando. Sim, sim. Você pode usar reflexos pra sair daí ou ficar na área e bater nele, basicamente. Eu tô em dúvida. Deixa eu pensar um pouco, porque se eu não me engano tem uma habilidade de reflexo, eu era no outro. Você tem a capa do Gregory, né? Isso conta? Porque a capa é pra resistência. Esse é o teste de resistência? Não, tem. Então, ok. Espera só mais 10 segundos. Espera um pouquinho. Ah, não. Espera aí. O reflexo vai ter uma metade do dano e você pode fazer uma 3% de oportunidade de menos 4, basicamente. Tô lendo aqui as regras. Certinho. Eu tô pensando assim, mano, não tem dúvida de trample. É. É overrun. Ah, é... é overrun. Aí eu pensei, mas ah, é overrun. É porque eu ia colocar no meu cavalo no Kingmaker, então eu sabia que tinha alguma coisa. Tem que somar 2. Beleza. Se você não passou, você tomou o dano inteiro do meu overrun, do meu trample, que foi 13, foi pouquinho. Você pode, se você quiser, fazer a oportunidade contra mim. Ah, com certeza. Se você quiser. É menos 4. É. É menos 4. Mas pode fazer. Tá, tem que tirar 4. 21. Deus que veio. Você toma o dano aí. É... Eu também. 13. 13. 13. Já foi. Beleza. Ele atravessa você assim, meio cambaleando, mas ainda querendo lutar, sua vez. Eu dou aquele passinho de ajuste. Maroto. Maroto. Esse motor. Beleza. Não confirmou o crítico, mas duas espadadas que você deu foram nos fãs pra matar ele. Aliás, digo melhor. Pela espada, você bateu nele assim, cortou a barriga dele. Ele sangra assim e cai no chão, sabe? E nisso, você pega a sua espada sagrada e deixa ele um golpe, parece que é um trono no pescoço dele. Esse foi seu crítico. E cara, você joga a cabeça dele lá em cima da plateia, perto de tal Dalek, o Falcons e o William. O Dalek pula pra pegar, cara. Tô lá me batendo do palo pro pai, cara. Eu me vento nessa do coque dele. desse bicho aí, assim, levanto ele e falo que o próximo é o Adrien. Ele tá lá na plateia, assim, tremendo, sabe? Você ouve um barulho de água correndo, assim, olha pra baixo. Moleque, tá lá. Você imagina ele todo experimentado, apontando pra ele, falando que tá assim, é você. Tá lá, se lijeando na full plate. Isso, é, todas as pessoas olham assim, os superiores olham. Esse cara aqui é o Lictor, é uma mulher, na verdade, é o Lictor da Adrien de vocês, é a chefona dessa Adrien de Real Night, a Real Night mais poderosa, ele é uma maga. Ela olha assim, faz sinal de aprovação, ela vai até você, Sr. Gellius. Oi. Você passou no exame pra se tornar um Real Night. Repita comigo o juramento da nossa ordem. Ok. Repetirei? E ela começa a falar palavras, assim, sabe? Tipo, todos os Real Nights locais, eles, meio que tipo, índio nacional, sabe? Basicamente, sentam assim, colocam a mão no peito e começam a recitar junto com ela. Eu buscarei o caos que se manifesta nas palavras e pensamentos comuns. Eu tenho que repetir? Tem que repetir? Eu buscarei o caos que se manifesta nas palavras e pensamentos comuns. Eu buscarei o caos que se manifesta nas palavras e pensamentos comuns. Aqueles a quem faltam direção, eu guiarei com a minha mão. Seja com a palma ou com o punho. Aqueles a quem faltam direção, eu guiarei com a minha mão. Ixi. Seja com a palma ou com o punho. Seja com a palma ou com o punho. Eu laçou pra na plateia. Sou um fantasma, cara. Eu tirarei as ferramentas das garras daqueles que forjam sua própria perdição. Eu tirarei a ferramenta da garra daqueles que forjam com a própria perdição. Alguém? Perdição. Perdição. Não importa que eles façam intencionalmente ou não. Não importa que eles façam intencionalmente ou não. Apesar de eu não carregar a bandeira de nenhuma nação, todo rebelde é meu inimigo. Apesar de eu não carregar a bandeira de nenhuma nação, todo rebelde é meu inimigo. Minha disciplina é como minha honra. Minha disciplina é como minha honra. Tudo podia ser curtinho assim, né, Caio? Minha mera presença representará o pináculo da ordem. Minha mera presença representará o pináculo da ordem. Isso. Eu guardarei minhas palavras e feitos para quando for mais necessário. Eu não permitirei que as lágrimas do atraso enferrugem a roda do progresso. Eu não permitirei que as lágrimas do atraso enferrugem as rodas do progresso? Isso. Rotas? Não faz sentido. Tudo bem. Ela estende assim a cajão dela. Ajoelhe-se, Gellius. Você reprovou no ditado. Eu não ajoelho. Eu agora te nomeio membro da ordem dos Felknights. Ela pega o sangue. Eu agora te nomeio. Ela pega um pouco de sangue do demônio que você matou, faz uns desenhos na sua testa, assim, sabe? Um sentido da ordem de vocês, que é uma roda de tortura. Vá agora até a lojinha ao lado e compre sua armadura de Real Knight, você pode, agora. Quanto custa? Eu não sei, hein? Eu não sei. Eu não sei. E tá aí o Gellius, vivão. E tá aí o Gellius. Vivão. É, a gente empana e compra a janta. Teras, quando você tá aí vendo os outros competidores, né, sendo, em sua maioria, massacrados, você ouve uma voz vindo, assim, de trás de você. Teras! Eu olho pra trás. E você olha pra trás e você vê um velho conhecido seu. Um anão, todo de negro, com um martelo de forja. Eu me lembro de você. Há muito tempo. Byrgon, não é? Isso! O que faz aqui? Estou acompanhando um dos meus companheiros. Ele acaba estando um Real Knight. Qual deles, se ele olha esses personagens formados? Eu vou apontar pro Gellius. Ah, aquele que quebrou a espada no meio do combate? É, infelizmente, ele não... Ainda não tem um material de trabalho decente. Mas eu vou resolver isso. Infelizmente, isso acontece. Mostrar a sua frequência. Tem isso também. Qualquer material de trabalho nas mãos dele tem vida curta. E vocês trabalhando para a Ordem da Cremaria agora também? Não. Nós estamos aqui só pra... Pra acompanhar esse ritual. Na verdade, nós estamos... Trabalhando para o... Para a Grandiosa Quilhax. Impressionante. Você cresceu bastante desde o time de que eu te vi. Será apenas um ferreiro? Olhe pra você agora. Por favor, eu sempre fio muito mais do que um ferreiro. Tem razão. Mas agora é muito mais do que um ferreiro comum e uma pessoa que você era antes. E você, o que te traz aqui? Bem, eu estou em busca de algum local para dedicar a... Dedicar os meus serviços. Achei que talvez essa ordem pudesse especial, mas eles são muito mais... Eu posso dizer, preferem outro tipo de ferramentas. Em vez de espadas e armaduras, eles preferem máquinas de tortura. Não é a minha especialidade. Você poderia nos acompanhar. Nós podemos... Precisar de mais serviços de ferreiros. Eu sou bom, mas eu sou apenas um. E onde vocês estão baseados nesse momento? Qual é a base de vocês? Agora eu não sei se... Uma fazenda, tem uma cidade... Qual que é o nome da primeira cidade? Long Acre. Long Acre. Nós temos uma base em Long Acre. Bem, eu acho que eu posso ir com vocês. Me pagarem bem. Meus serviços é de vocês. Você pode falar que o seu chefe é um barão. Nosso chefe tem recursos bastante. Ele é um barão. Bem. Conte-me. Vem nos seus números, então. Beleza. Mais um. Ah, quem é esse aqui? Ele aponta para o Halfin. Para o Typhill Halfin. É seu patch? Vem cá para você ver quem é o patch de quem aqui. Cuidado, ele morre. Ah, não, barbudo. Isso era para ser um elogio, né? É um donasmo, né? É. Obrigado. Ainda bem que reparou. Eu tenho usado o produto, sabe? Aquela coisa tinha suado diferente na minha cabeça. Eu tenho usado o produto. Eu tenho usado o produto. Passa-se mais alguns, talvez um outro dia que o Gerylsen é no local. E você está oficialmente com Hell Knight agora, Gerylsen. Preciso encontrar uma imagem de você Hell Knight agora. Para a gente colocar aqui na stream. Mas, por enquanto, continua assim mesmo. O que vocês fazem depois disso? Estou limpando minhas coisas. Bom, isso aí já foi todo aquele tempo lá que a gente tinha? Já, já foi todo o tempo de vocês. As duas semanas e tal. É, eu acho que... A gente já tem a nossa próxima missão lá do... Vocês têm que encontrar o Baron Fax em Long Gerylsen. Ele vai ser o... Como posso dizer? Informante de vocês dessa missão. Então, só para avisar... Deu tempo de transformar a armadura do Clérigo lá? Na outra coisa? Não... Quanto tempo que eu precisava para mexer com essa armadura? Eu não lembro. Seis dias. Eu tenho que ver, checar. Que eu não lembro o que eu mexi. Eu acho que Mary do próprio é bem pouca coisa. Eu acho que eu fiz tudo o que tinham colocado lá. O negócio de... De fazer item mágico. Iêêê. Aí então. Iêêê. Cara, deixa esse payload, né? Eu acho que pelo que tá aqui, acho que era um belt mais 4 o meu de destreza e um de carisma para o Peppa. Uhum. O meu é um arco mais 2 e uma capa. Ah. Então, tipo... Se eu não tinha mais itens, deve ter sobrado bastante tempo aí. Deve ter dado, provavelmente. Deleza. Uhum. Seis dias é tranquilo. A gente tá em uma tela preta pra vocês? Não. Tá com... Não. A gente tá em Cantário. A gente tá em Cantário. Pra mim tá tudo preto. É, a gente tá em Cantário. Essa questão... É tudo preto. Que bug bizarro. Beleza. Bem... Atualiza aí, deve dar tudo certo. Provavelmente. É a visão do diabo que morreu. É. Vocês voltam pra Cantário. Digamos assim, pra pegar as coisas de vocês. Agora andando com o Hell Knight. Pra cima e pra baixo. Minus que eu tô exibido no transformador de Hell Knight. Provavelmente. Tira o bônus de constituição que você tinha pegado. Devolve pro Gregory, por favor. E o bônus de constituição que a gente ia colocar rapidão, gente. Um segundo. E acho que ele pode ganhar um nível negativo dele de volta, né? É, pode ganhar seu nível negativo. A menos que ele utilizou naquela... Que eu utilizou nesse pata-fog. A mulher não pegou de volta, né? Vai ficar com ele? Pegou. Pegou sim. Pegou de volta. Ela tinha... Ela tinha, tipo, falou que você foi muito bem no seu teste. Você foi muito preferido dela e tal. E ela vê grandes coisas no seu futuro. Gente. Mal sabe ela. Mal sabe ela. Beleza. Vocês vão voltar para a Longhackery? Ah, vamos, né? É o Hacker? Você deixa o seu... O seu sargento aqui com muito pra falar da cidade? Ou... Esqueci o nome dele. Eu acho que ele já foi promovido a tenente. O Zé Ruelo. Não, é Joseph Ruelos. Não vou usar o nome correto dele. Same shit. Beleza. Então ele tá lá como... Governador interino das terras de Kantaara. Então você tá fora. E vocês voltam até... Longhackery. Assim que eu vou vir estabilizar. Caramba, tá difícil aqui. Deixa eu parar isso aqui. Pronto. Deve dar uma melhorada na minha... Nossa, fala que meu rouvente tá sem conexão. Caramba. O rouvente tá morrendo, cara. Na F5, vai rapidinho. Tinha tirado isso antes mais cedo. Eita. Deve fazer comida, voltei. Mas voltou. Nos dois PCs? No outro PC, não. Porque no outro PC não tem como jogar no outro PC. Ele é muito por aí. Ah, Muzico, você agora... Oficialmente um Hell Knight na tela do stream também. Parabéns. Ah, você colocou um Hell Knight pra ele? Não, eu não coloquei a imagem, mas eu coloquei o título. Coloquei o título. Ah! Agora tem que achar um Hell Knight pro Guedes. Qualquer armadurazinha... Vagabunda, Dark Knight serve. E vocês saem aqui de Cantaria, pegam o rio Sedna, navegam até Decarium, que é essa cidade maiorzinha aqui. De lá, pegam uma estrada que vocês já conhecem algumas vezes, já conhecem, já caminharam algumas vezes, e vão até Longacre. No meio do caminho, vocês encontram o corpo daquele bicho que vocês mataram uma vez, sabe? Aquele bicho que, como fala, devora coisas lá. E vocês, finalmente, voltam até a cidade de Longacre, depois de muito, muito tempo. Ih! A cidade tá um pouco diferente de quando vocês encontraram a primeira vez, né? Se eu não me engano, a igreja agora é de Asmodeus, nome de Amedai, não é? Que tinha reformado a igreja, né? Se eu não me engano. É, era a ideia. Então, eles tavam reformando. Tá pronta já agora, já é uma igreja de Asmodeus. E vocês andam nas ruas, diferente da primeira vez que vocês entrarem aqui, que vocês eram olhados com ódio pela população, de maneira geral. Eles olham com temor. Vocês estão muito mais fortes do que vocês eram antes. Tem um Hell Knight com vocês, que estão tudo mais imponentes, sabe? E vocês vão andando pelas cidades, porque vocês baixam a cabeça, assim, vocês vão andando pela cidade. Todo mundo acha a cabeça, assim, ó, senhor, ó, tá ligado, sabe? Olha, se alguém chegar a 15 pés de mim, a pessoa fica shaking, tá? Deve ter acontecido alguma vez, pelo menos. Ah, ok. Sem contar que, tipo, eu fiquei aqui na cidade durante o downtime, dei um improvement na Tenry lá, e na taverna, e no meu... na minha forja lá. Agora, tipo, o negócio era só um blacksmithing, agora, tipo, é um blacksmithing, mas uma loja, tipo, o maior chique de itens mágicos. Agora essa é a opção pra gente entrar em perto da cidade. Tem, tem uma concessionária de carro. É, tem um concessionária de carroça. E vocês estão aí, em Long Acry. O que vocês fazem? Bom, acho que é hora de... Pegar o nosso trabalho. Podia visitar a cadeia antes, né? Só pelos belos tempos. Se não tivesse alguém lá pra gente visitar, pelo menos. Ah, então. Ah, vamos direto, então. Vocês, então, pegam a estrada mais um pouquinho, e vão até a mansão do Pax. Barão da Leros Pax. Chegando lá, vocês são recebidos pelo bom e velho Halfling, que sempre recebendo vocês aqui. Bom dia, meus senhores! O barão os espera em sua sala. Eu levaria vocês até lá. Senhor homem, por favor. E ele vai guiando vocês pra lá, imensa mansão do barão, né? Tipo, gigantesca. É uma grande biblioteca, com uma estrutura de biblioteca, com um laboratório e tal. No meio do caminho, vocês ouvem uma vossa miliar. Ora, 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 ora! Quanto tempo! Que diabos você tá fazendo aqui? Vocês vêm saindo de trás de uma... De uma... De uma... De uma... De livros aqui, Nui. Eu achei que ela tinha morrido. Pela voz, eu achei que era taverneira. Ela não morreu não, morreu? Eu não lembro agora. Eu acho que não taverneu não. Eu acho que não. Eu não lembro. É, eu acho que não lembro não. Droga, Terra Lake! É, é... Eu não lembro. Pode ser corrigido. Depois, depois. Não é um problema que é difícil de ser corrigido. Eu sei, vai que ela subiu de nível. Ah, certamente. Ela tá no nível de vocês agora. Porra da Alec. Eu voto no X1 ainda, hein. Quanto tempo! O que fizeram nesse meio tempo? Vejo que estão mais... Não posso dizer... Apresentáveis. O que fizeram com o Gary? Jogaram ele fora? Ela olha pro cara... Pro cara de All Night aí. Aponto. É... Todo mundo aponta ao mesmo tempo. É. Esse aí é o Gellius? Sim. Eu sou o Gellius. Prazer. É. Ele abre a boca. Eu reconheço pela voz. É. Mudaram bastante. Bem... O Barão, a gente separa vocês aqui em breve. Venham comigo. Levarei vocês até a sala dele. E vocês entram na grande sala, que é praticamente o escritório dele. E lá dentro, vocês veem o arquibarão, galera, o Fex, lendo um livro assim, muito entretido. E uma mosca voando sobre a cabeça dele. Aí ele olha pra vocês. Ah, vejo que chegaram. Muito bem. Não conheço você. Ele aponta pro Gregory. Ah, prazer. Sou apenas, mas não serve. Bem, eu não sei até que ponto o Corrector lhes falou sobre a missão de vocês. Hum... Ele comentou algo que... Sobre um... Um portal aqui. Um portal pra inferno. Hum. Aparentemente, esse portal está dando trabalho. Bem, sim. Você sabe que a cidade de Longatele fica aos pés da grande mata do... Grande Bosque de Sussurros. Uma das maiores florestas aqui de Keliax. E no meio do bosque tem uma cidade conhecida como Cenara. E em algum local perto dessa cidade, há um portal para o inferno. Os locais costumam se referir a ele como Inferno Gate. Não tem o mesmo impacto quando você fala em português. Não tem o mesmo impacto quando você fala em português. Não tem o mesmo impacto quando você fala em português. Um nome bastante... Peculiar. Pena do inferno. Aí tem a música que vem de arma da porteira, né? Eu já ouvi pessoas se referirem a ser de point dessa maneira. Eu vou tirar os statuses lá que estavam na minha ficha. Ah, sim. Pode tirar. Eu não vou ficar com a espada. Também. Beleza. Bem, este portal, segundo os meus estudos, conecta diretamente com a sexta camada do inferno. Meleborge. Reino de Moloch. E seus infernais exércitos. Como vocês podem imaginar, um portal que não existe nenhum controle específico dele. É basicamente uma porta de entrada para demônios, quer dizer, diabos, em nossa querida Keliax. E diabos descontrolados, correndo por todo o risco e rude. E, como eu posso dizer, raptando ou devorando ou procriando com os cidadões. Não é algo que a nossa querida rainha gostaria de ter que lidar. Infelizmente, devido às questões de guerra, aparentemente o portal ficou muito mais ativo do que era antes. A presença de... Todo tipo de extra planares, como Benignus, trazidos pela Gross Reclamation. Meio que deixou os diabos desse portal, tanto quanto agitados. E eles basicamente estão começando a atacar as pessoas com muito mais frequência. Bem... Não é um problema, pra falar a verdade. São apenas meros... Puxa de canhão. O problema é que isso está criando uma propriedade ruim para o exército. Pois a Gross Reclamation está dizendo que a Caim está mandando os seus exércitos, os diabos, tecrestarem os próprios cidadães. O que não é verdade, eu acho. Esses diabos não estão sob o domínio da rainha. São apenas... Meros diabos sem nenhuma corrente ou coleira. E, como sabemos, diabos sem coleiras podem ser perigosos. Melhor é pro Dalek. Fala isso. Mostra os dentes, Per. Não é. Bem... Você viu o tamanho da minha biblioteca, ele está em volta, sim. Como um agente trune, que eu também sou, como vocês, eu dediquei vários e vários anos da minha vida a estudar o portal. E digamos que eu consegui encontrar um ritual que pode ser usado para fechá-lo. Para isso, precisamos de alguns ingredientes específicos. Entre eles, em Talismã Infernal. Eu já tinha conseguido um em minhas viagens. Infelizmente, eu o deixei na cidade de Senara, na minha pequena mansão que eu tenho lá. Um local muito mais felizado do que Longueitri. Porém, enquanto vocês estavam lá, defendendo a cidade de Puntaira dos rebeldes invasores, Senara caiu para a Ordem de Omeday. Agora é uma cidade hostil à nossa causa. E, portanto, eu não posso simplesmente ir até lá e pegar o meu amonto de volta. Mas vocês, tão lábens em infiltrar as cidades e derrubar o governo, certamente poderão fazer sem nenhum problema. É claro, não pretendo, nem a rainha pretende, que vocês tomem a cidade de volta. Diferente de Cantaria, que é o fim do mundo, Senara vai estar de bastante grande. Seria complicado tomá-la. Principalmente porque boa parte das forças da Ordem de Omeday realmente estão lá nesse momento. Ela está bem protegida. Precisaria de um exército para conseguir tomar a cidade de volta. Mas, acho que conseguiria entrar lá, pegar o talismã e sair, deve ser fácil. Claro. A gente só tem que esconder um número de auras malignas, dois demônios, dois clérigos, e pedir para um Hell Knight tirar a armadura. Tecnicamente o Hell Knight não tem problema. Não sei qual que é a Galácia Clamation de lida com o Hell Knight, na verdade. Olha, se eles perguntarem primeiro e baterem depois, eles vão ter caído um pouquinho mais no meu conceito. Em teoria, os Hell Knights, eles são defensores da Ordem, não de Kelyaxe. Mas, como a Galácia Clamation é meio... Zuret? Musgo. Nos seus tempos lá, treinando com o Hell Knight, você ouviu boato sobre isso. De que a Galácia Clamation está evitando arrumar briga com outras ordens de Hell Knights, tirando, é claro, a Godclaw que ela viu que atacou. Está tentando assim, não ter relações amistosas com as demais ordens, para não ter mais inimigos, sabe? É, não vou ser alguns exércitos a mais para enfrentar eles. Sim. Eu sei disso, pessoal. Tá, a gente vai lá, pega a porra do medalhão, e depois a gente faz o quê? Volta com ele para cá? Ah, vocês poderiam voltar para cá, ou então tentarem já conseguir os ingredientes que precisam para fazer o ritual? Mas, ingredientes não é medalhão? Um deles é medalhão. Tem mais alguns. Por favor, prossiga. Bem, vocês precisarão de quatro corações de Atleto Análise benignos para aquietar os demônios. Um coração de Agatheon, um coração de Anjo, um coração de Arcon, e um coração de Azata. No ritual, é necessário que os corações, os quatro, sejam perfurados por chifres de unicórnio. Portanto, precisarão de quatro chifres de unicórnio também. Pode ser o mesmo? Pode ser o mesmo só? Não. Tem que ser ao mesmo tempo. Não, não dá para fazer espetinho de galinha de frango com corações de santidade. Se caso vocês, nas suas viagens, encontrem um espanar desses, matem e tragam um caminho e podemos fazer o ritual. Ah, lembrando... Eu fico lembrando assim, tipo, que quem já matou, né? É. A gente pode desonar o corpo. Anjo, risca da lista. Arcon, risca da lista. Agathe, acho que sim também. Ah, lembrando. Vocês não podem simplesmente conjurar uma criatura com uma magia de vocação e matá-la. Pois ao fazer isso, o corpo dela, junto com o coração dela, volta para o dia que ela veio. Precisa ser uma espanada que seja realmente o nosso plano de existência. Alguém que veio por conta de própria lutar pela Glorious Reclamation. Tem mercado negro disso? Talvez tenha. Talvez. Ah, e quando conseguirem todos os ingredientes, vocês podem procurar pelo portão do inferno, o inferno gate. Eu não sei exatamente onde ele fica, mas eu sei que ele fica em algum local a partir do cenara. Próximo a cenara, também existe o portão general da ordem do Sun Knights, of Pike. O que é Pike? É... É... Espinho? Espinho. Pode ser, pode ser. E eles ficam... Pegando a leste... A lança, né? É um tipo de... Pike é um tipo de lança de jazanina em avião, basicamente. E eles... A cidadela deles fica próxima de cenara. E, como vocês bem devem saber, já que existem um real night loop por de vocês, a Ordem of the Pike é especializada em caçar monstros. E eles são, digamos assim, os responsáveis por manter os demônios na linha deles. Os diabos na linha em a parte da cenara. então eles devem saber indicar a vocês como chegaram ao portal. Excelente. Alguma outra dúvida? Quanta gente ganha nessa porra? A gratidão da... Então, tudo que a gente precisa fazer é conseguir esses ingredientes e fechar o portal. Mais nada que a gente precisa saber? Exatamente. Só isso. O ritual eu mesmo posso fazer. Eu escutei bastante para realizá-lo. Vocês precisam de um mago um tanto quanto poderoso para fazer isso. Olhado para o Peppa. Não que eu não ache que você não seja, mas... Eu tenho a impressão que... A sua magia advém do sangue, não do conhecimento. Não que eu não ache que você não ache. Então, Caio, eu interrompo isso e digo, beleza, então a gente tem que pegar esse ingredientes e ainda achar um mago competente e suficiente. Uh, o Burn. Ele faz uma risadinha assim, mexe a barbixa dele e sabe como é uma barbixa. Vejo que o baronato ele fez bem senão falcos. Hum? O que? Não me faço de desentendido. Você é barão! Esqueceu. Bem, fiquem à vontade para ficar aqui em Long Akin nas suas estabelecimentos confiscados pelo governo que vocês possuem e lá em Long Akin podem ficar na minha mansão. Lá também é onde deve estar o talismã. É uma pequena mansão bastante agradável numa colina. Não tem como errar. O meu mordomo, o nome dele é Bessie... Boney... Alguma coisa assim, não lembro direito. Irá-los encontrar e cuidar de suas necessidades. Mas eu recomendo que não fique muito na cidade, pois, querendo ou não, o Predagor's Reclination. Ok, então a gente tem que matar o Ben na casa da colina. Isso parece bom. O... O medalhão tá na sua casa? Da última vez que vi, estava. Como é esse medalhão? Como é esse medalhão? Ah. Deixa eu ver o desenho dele aqui no segundo. que eu não lembro também. Ele tava em algum cômodo específico? Algum... Tem alguma proteção? Alguma coisa que a gente deva se preocupar? O meu mordomo sabe a desguiar. Não se preocupe. Certamente tem proteção, afinal de contas. É um artefato poderoso. Mas ele sabe como desativar. Ah... basicamente é um... uma pedra preciosa azul bastante grande presa em uma corrente de metal. Não tem como errar. Beleza, então... Vamos... montar a festa e... voltar com o nosso trabalho de... Puxar a carroça. Ok. Bem, falando em carroça... Bem, vocês dormem na cidade, algum local aí e tal, passem pra ir pra ir na viagem e tal. Tomem na cadeia de vocês, talvez devem ir em outro local. Se quiserem visitar alguém aqui em Long Beach, fique à vontade. Ah, eu tenho que ver se eu me manda viva. Esqueceu lá no... no baú, né? Eu tenho que ir na fazenda depois. Cara, onde você deixou de cima? Eu não lembro. Eu juro que eu não lembro. Eu também não. Ela não foi na fazenda. Esse pau foi na fazenda, lá dentro de algum quarto do baú. No porão, sei lá. Não, no porão da fazenda. Tinha alguém tomando conta dela? Não, não tinha. Eu acho que eu esqueci dessa parte. Olha, tipo... Se alguém tiver na minha nada, talvez eu possa ter... ver se ela estava bem quando eu fiquei aqui, mas... Beleza, você deu a chave. Eu não sei se você sobreviveu ao tempo que a gente ficou lá em Cantari. Você deu a chave para o Teras tomar conta do seu irmão? Ah, se eu tinha guardado a chave, sim. Beleza. Olha, Teras. A chave para isso? Eita! Quando você controlou, ela estava quase morrendo, sabe? Ela estava se levantando de ratos lá no porão e tomando água de goteira, as minhas que tinham lá no porão. Ela estava muito nos dentida, quase morta, toda suja. Se alimentando de ratos. Essa é a minha irmã. Você cuidou dela? Ah, deve ter que cuidar de mais ratos. Vamos fazer um básico. Beleza. A sermã está melhor do que você deixou ela, provavelmente. Teras cuidou dela bem, deu comida para ela. Foi bom esse tempo. Você deu uma crescida. Essa é a minha irmã. Assim que ela te ver, cara, ela acha que é o Teras chegando para cuidar dela novamente, né? Assim que ela vê que ela voce lá e tem um desespero. Se encorre no canto, assim, desesperada. Eu também estou tão feliz. Não aguento de emoções. Eu vou lá abraçar ela. Ela desespera. Eu rendi medo de você. Eu dou uma cheirada no cabelo. Do jeito que eu deixei. Então, vamos. A gente tem que andar. Já comeu hoje? Ela muda a cabeça positivamente. Ah, então. Muito bem, muito bem. Vamos embora. E vocês veem o Halfling trazendo uma outra Halfling na coleira, junto com vocês. Eu cutuquei quem estava do meu lado. Tipo assim, é assim toda vez? Não pergunta. E aí, pessoal? Ah, essa aqui é minha irmã. Já conheceram, né? É um prazer. Não, acho que é a primeira vez que eu a vejo. Eu cutuquei o Teras. Ela está viva. É, é difícil. Oi? Eu não sabia que você era tão mal assim. Bom, o Dalek pediu. Ok. A Dalek, você vai levá-la com a gente. Ah, ela pode ir. Ela veio me seguindo até aqui na coleira. Eu dou umas puxadas assim. Ela cai no chão. Eu puxava só. Cadê joelhos no chão assim. Viu? Ela até que aí. Ela está implorando. Acho que não vai rolar, não. Acho que vai... Vai complicar para a gente lá em cenário. Vai ser difícil a gente proteger ela. Não, o problema não é proteger. O problema é eles encrencarem com a gente. É, o problema é um pouquinho suspeito trazer uma pessoa. Isso também. Deixa eu pensar... Tá, eu volto com ela para o porão. Eu volto. Eu vou voltando, cara. E vou comentando com ela o quão feliz eu estou e o quão feliz o porão vai ficar também. Naquele grito assim, não esquece... não esquece da comida. É, então. Tipo, eu vou acompanhar o Dalek assim, sabe? Falando para ele assim, olha, você tem que... Se você quer ficar com ela, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Deixar comida, deixar água. É, tipo, que emoção, né? Mas ela sobreviveu esse tempo todo por conta própria. Olha que coisa linda. Ela sobreviveu algum tempo por conta própria até eu chegar para cuidar dela. Mas aí você... Para você ficar com ela, para você ficar com ela, você tem que cuidar direito. Tá bom. Eu corto um pedaço de sangue meu assim na minha mão. Bebe! Aquela mão na testa, né? Eu estico para ela minha mão sangrando, cara. Bebe! Você precisa beber, caralho. Estou cuidando assim. Ela obedece assim, eu rio de medo de você fazer qualquer coisa com ela. Pronto, agora vamos. Viu? Estou cuidando. Ainda bem que eu não estou aí para ver isso. Depois que eu dava que for embora, eu deixo a comida para ela. Ela olha para você. Aqueles olhos assim de meu salvador, sabe? Por que eu vou soltar ela? É o certo a se fazer. Eu acho que é ruim. Quem sabe ela some. Ela está escravizada para o bem dela. Que isso? Ela não é uma escrava. Ela está aqui por conta própria. Ela nunca iria querer ir embora. Eu vou usar as palavras do Dalek para... Chega aqui rapidinho. Próxima vez. Pelo amor de Osmodeus, deixa ela morrer e traz de volta com o Manded. Ele não vai notar a diferença. Capaz de não. Dá menos trabalho, né? Precisa fazer comida. A parte de trazer de volta é com você. Ah, é. Eu te dou um scroll. Beleza? Até onde eu me lembro, você passou nessa matéria lá no templo, tá? Eu não sei se eu tenho nível para jogar isso. Esse que é o meu problema. Atualmente você tem mais nível do que eu, tá? Cara, se só deixar o corpo lá, ele não vai perceber. Não precisa nem trazer de volta. Eu estou falando nível de magia. Não, mas a gente precisa fazer nível 4. Enquanto vocês estão discutindo lá, eu estou pegando a minha faquinha e fazendo pequenos cortes nela falando olha, se você espetar aqui, dói mais. Enquanto vocês espetarem aqui, não dói tanto assim. E eu estou fazendo vários testes, ensinando várias coisas legais. E ela gritando, né? Olha naqueles olhos puteras, assim. Mas são pequenos cortes. Eu coloco o meu sangue para estancar. Bem. Podemos seguir viagem? Eu guardo ela lá no parão. Olha, a cenária brilha no escuro. Eeeh. Essa aqui está brilhando também? Tá, né? Tá. Os locais luminosos que vocês estão vendo são as cidades. Long Acre, onde vocês estão agora, essa desenha menor de todas, bem pequenininha, que fica aí no começo do bosque, do bosque dos russurros. Aqui embaixo, é Remisiana, que é, digamos assim, a cidade grande parte de Long Acre que todo mundo vai para lá tentar me ajudar melhor. Tudo o que acontece lá, basicamente, é importante. E Senara, é outra cidade grande também, que fica lá no meio da floresta. O caminho mais seguro para chegar lá, isso vocês sabem, é seguindo uma estrada que tem aqui, essa aqui por cima, que é conhecida como a via bosque dos russurros. É uma estrada, é, quase uma trilha, na verdade, que corta a floresta e chega até lá. Quando a gente fala que é mais segura, é pouca coisa mais segura do que andar vagar pela floresta. Essa floresta é tida como amaldiçoada por muita gente. Dizem que fadas malignas, monstros, diabos e todo tipo de criatura spray-tando em suas macas. Alguém tem knowledge natureza aí? Não, né? Musgo? Eu tenho um pontinho. Eu tenho um pontinho. Com um ponto, você consegue rolar. Fala! Fala pra gente. Isso é o que eu peguei. Já é alguma coisa. mais oito. Ó, passou. Conseguiu tudo que precisava. Ó, só pra dizer, eu também tenho, tá? Eu sou uma pessoa mais sábio desse grupo. O Bosque dos Sussurros é conhecido por ter todos os tipos de monstros diferentes, vermes gigantes, animais, bestas mágicas e mais recentemente tendo um mundo celestial andando por aí. Que maravilha! Muito celestial. Viajantes espertos, né? Não costumam andar na floresta à noite. Porque dizem que mesmo nas rotas comerciais, nas estradas estabelecidas, elas são pouco patrulhadas, bem pouco patrulhadas e monstros costumam atacar. Bandidos também. Tem muito bandido que se esconde na floresta e ataca os viajantes. É um lugar bem perigoso. As pessoas que têm fortúrio de morar nesse fim de mundo, dividem o espelho de cinco regiões diferentes. Cada uma por tipo de terreno, diferente, de atação, inimigos e coisas assim. As cinco regiões são Os Murmúrios, que é a que está onde vocês estão agora, que vai ficar aí perto de Longakery. Mata Cicatriz, que é o que passou de ser a mais perigosa de todas. Val das Crias Infernais, que apesar do nome é o local mais seguro de todos, todos eles. O que fica perto de Cenara, então é o local mais patrulhado. Espinheiro de Ferro, que é um local com muitos espinhos, muito difícil de você conseguir andar na mata sem se machucar muito. E Pântano da Perdição. É um pântano cheio de essa que está na arma ali, normalmente. Provavelmente é lá que fica o Inferno Gate, segundo vocês sabem. E a Order of the Pike, os Hell Knights que criam aqui perto, eles são as únicas pessoas que tomam conta dos monstros na floresta. então a Quartal General deles, que é a Cidadela Ordial, fica em algum local em Espinheiros de Aço. E lá eles tentam dar uma boa olhada na região para impedir que os monstros ataquem as pessoas. Eles são uma espécie de Ranger que vocês vão ter aqui. E é isso que vocês sabem na floresta. A floresta é grande. Eu meio de falar tudo isso tomou um copinho d'água. E é isso. Vocês estão a cavalo, a pé. Como vocês estão? Vamos pegar uns cavalos, gente? Cavalo, a gente pode pegar uns cavalos. Tem um pônei? Tem um pônei. Tem cachorro de montaria? Tem também. Melhor, eles mordem. Cavalo também, se for um cavalo treinado para combate. Então, minha sugestão é a gente ir direto para a Senara para ir descobrir que o amuleto não está na casa do cara. Não seja tão pessimista. Você não dá no bruxo é o suficiente. Aí eu faço o tipo de boca. Eu também acho que não. Se a gente for encontrar muitos perigos na floresta e a gente encontrar muitos problemas na cidade, provavelmente vai acontecer e a gente vai precisar de todas as nossas coisas. Ah, qual o plano quando a gente chegar na cidade? Caio, só para avisar, antes de eu fazer as coisas, eu costumo jogar Mage Armor, tá? Beleza. Então, vou no banheiro, peraí. Mage Armor, você faz as coisas e volta a proteger. Se você considerar o que você faz quando acorda, faz sentido. o que você acorda, então durante o dia você tem meia de arma, na noite você não tem. É isso? Joga à noite também. Beleza. Não sei se eu vou sair e fazer alguma coisa, se eu não ficar de boa não. Tipo, Caio, eles vão prender a gente só para a gente passar pela porta da frente? Na cidade de Senara? É. Você diz? Ah, se você fizer nada de ruim na cidade, provavelmente não. Então. A gente pode ir com o dinheiro desfaleçado como a gente estava em Cantare. Só tem que ver, tipo, o quanto que a gente fez lá foi espalhado. O quanto que as nossas ações lá se refletiram na região. A gente tem os chapéus ainda. Não, sim. Só não vai transformar a mesma coisa, né? Isso é o de menos. O importante é o seguinte, antes não tinha Hell Knight, agora tem. Justo. Antes podia ter também, pensando agora. Mas não tinha. É. A gente tinha um carteiro. Ok. A gente tinha um carteiro, agora a gente tem um Hell Knight. Deve ser uma dessas evoluções estranhas novas de Ragnarok. Então, pessoas, vamos? Vamos. Bora. Beleza. Um pônei numa floresta com uma pequena trilha ou estrada que vocês têm anda 32 milhas por dia. Deixa ele pra trás. Dá pra colocar o pônei cavalgando um cavalo? Não. Então vocês vão assim? Ou vocês vão querer colocar o file pra dividir cavalo com alguém? Eu posso sempre dividir com alguém. Não. Tá com pressa por quê? Eu posso espetar a bunda do cavalo desse jeito. Eu também tô perguntando, alguém vai dividir cavalo com essa coisa? Eu não faço questão, não. Que isso? Vocês nunca estariam tão protegidos. Aí eu desapareço. Tá vendo? a gente vai cavalo, mas a gente vai na velocidade do pônei. Beleza. O Barão Fex disponibilizou pra vocês cavalos e pôneis? Pra vocês partirem, ele deu pra vocês sem problema nenhum, ele tem no estábulo deles. Eu acho que se a gente vai devagar como pônei, a gente deveria ir de pônei. Todo mundo. Aí vem mais devagar ainda, porque o pônei vai estar super carregado. Eu não sei os pesos de vocês com as armaduras. Posso ter um cachorro em vez do pônei? Pode, pode ser. Eu quero um cachorro. Então tá lá, o Dalek montado um cachorro de combate, um pastor alemão com uma coisinha pra sentar em cima e vocês cinco montados em cavalos. O seu, o Sandro, você deixou o seu o seu cohort, Stefan, deixou lá na cidade de... aonde? Provavelmente Longaker. Beleza. Isso aí toma conta das coisas lá. Beleza. Aqui, né? Longaker, aqui. Isso. Isso, quer dizer. Beleza. Então você deixa daqui de vista nos seus negócios. E vocês partem logo ao amanhecer. Kai, qual que é dessa cidade de Roromesina aí embaixo? Camisiana. Ela é, digamos assim, a... Não posso explicar. Sabe, imagina uma cidade grande, sei lá, Campinas, vai, e... tem duas cidades em volta dela satélites. Bom, Camisiana é a cidade principal e tem as cidades satélites em volta dela. Longaker é o satélite dela. Tá. Cidade grande. Inclusive, Musgo, aquela caixa que você recebeu uma vez, eu ia de lá, tá? Cidade de passagem. A caixa incomou. A da galinha. A da galinha. Ficou o dia inteiro contando a caixa, ela veio de lá. Bem, vocês estão no outono, 25 de neve. É um dia quente, o vento calmo e vocês partem de manhãzinha. Opa, tá em quilômetros essa bosta, peraí. Deixa eu mudar pra milha, senão eu vou me perder na hora de fazer as contas. milhas. Pronto. Vocês andam até aqui, 9 quilômetros. Milhas. Milhas, verdade. E vocês andam aqui, as primeiras 32 milhas de vocês de hoje. Eu tô usando o fog of war avançado. Não sei se tá ficando legal pra vocês verem. Então deve ficar meio sombreado onde vocês estão. E passa, assim, as primeiras, o primeiro dia, digamos assim, de caminhada de vocês. Vocês caminham em umas boas 10, 8 horas e teoricamente, as pessoas normalmente dormem agora. Vocês podem, se quiserem, fazer uma mais forçada com os cavalos pra eles andarem mais esse dia. Ou vocês podem fazer acampamento aí. O que vocês querem fazer. Vamos pra acampamento, gente. Esse negócio de ficar... Beleza. Pensado. Aqui tem aquele esquema do Kingmaker também, tipo, pra explorar os rex tem que ficar o dia inteiro ou coisa do tipo. Tem que ficar com bastante tempo, aham. Tá. Por enquanto, é só apenas navegando, viajando, de boa. Na hora de explorar o rex é mais difícil mesmo. Beleza, como vai ser o acampamento de vocês? Vai ser o quê? O acampamento de vocês. O acampamento. De preferência com uma fogueira. Ah, com suíte. Eu não dormi. Piscina. Não, tipo, como vai ser os turnos de vigia, quem vai dormir, quem não vai, tipo de coisa, eu quero saber. Eu não sei como é que a gente vai fazer os turnos de vigia. Deixa eu pensar aqui. Eu fico no primeiro turno com o Leon. Deve fazer, tipo, dois turnos ou três, dá pra colocar três pessoas ou duas pessoas. Então, três turnos. Eu fico no primeiro com o Leon, você fica no segundo com o Grigori, e o Dalek fica no último com o Gaelus, porque eles se dão bem. Eu dou aquele sorriso pro Gaelus assim. Eu quero acordar vivo, tá? Eu quero acordar vivo. Exatamente, eles vão fazer barulho. Nós vamos fazer um bom trabalho, eu não sou fracopteros. Nada vai acontecer com vocês. Eles são obrigados pelo Pacto a serem competentes nessa parte, pelo menos, né? O Pacto obriga eles a ser. Os dados é que não deixam. E o Imprestável fica a noite inteira, porque como diabo, acho que não precisa dormir. Não precisa. Ninguém precisa estar sabendo disso. Ele fica invisível esperando uma árvore, observando, né? É, é verdade. Tipo, vocês estão, teoricamente, contornando o bóssio dos sussurros, né? Vocês não estão entrando na mata ainda. A estrada está contornando, ela não se embrinhou na mata ainda. Então vocês dormem, digamos assim, do lado de cá da estrada, ali tem uma panice, basicamente, e a neve é tranquila, vocês ouvem alguns barulhos de criaturas se movendo dentro do bosque, vocês ouvem o índice de lobo, vocês veem alguma sombra se mexendo, vocês estão meio apreensivos às vezes, mas nada demais, vocês ainda não realmente entraram nas matas. Mas vocês começam a ouvir a razão desse bosque desse nome, o bosque dos sussurros. Parece que vocês ouvem sussurros tanto no língua da mata, vozes meio humanoides falando no ouvido de vocês, sabe? Nossa, Shaya, línguas estranhas, às vezes parece língua comum, sabe? Vem até nós! E, tipo, o tempo todo parece que a floresta fala com vocês. Mas, olha, tirando o Gellius e o Dalek, você tem dois clérigos do inferno, um ocultista e um cara possuído por um demônio. A gente está respondendo as vozes. Eu acho que, na verdade, a gente está pegando uma vassoura, cutucando as árvores. Deixa a gente dormir! Caralho! O Dalek deve ser grudinho de volta. A mesma distância! O Dalek deve estar grudinho de volta. Bem, enquanto o dia vocês acordam, lavam o rosto, alimentam os pôneis de vocês e partem para mais um dia de viagem. É um dia bem mais frio, bem mais frio, máxima de 8 graus, mínimo de 2, então, tipo, amanhã é muito gelado esse dia, sabe? o céu encoberto, assim, está bem gelado esse dia, então vocês colocam roupinhas de frio, assim, em vocês, aquele pulover, escrito I love you, que tem o Dalek que coloca também, sabe? E vocês seguem em viagem por mais um dia, contornando o espelho. E vocês caminham, ainda seguem a estrada, no caminho que vocês estão fazendo, em direção a onde vocês estão indo, vocês se deparam com um pequeno, uma pequena, não posso dizer, não é bem uma caravana, vai, é uma pequena carroça com alguns comerciantes. Kai, no caminho, eu fico meio entediado, eu começo a fazer um topet punk no cachorro. E... vocês veem... estão vendo alguma coisa? Cara, o que ela está fazendo aqui? Vocês veem uma elfa passando junto com a caravana. Ela passa, assim, a distância de vocês, vocês não parecem exatamente um grupo bem, não posso dizer... Amigável, né? uma milhão de reunite. Tá, tudo bem, tudo bem. Isso ela, basicamente, olha vocês, assim, ela ainda mantém um pouco de distância, mas dá um pouco por vento a vocês. Bom dia, senhores, o que os trazem aqui? o cachorro? Infelizmente, ele tem mais iniciativa para responder. nós estamos indo até cenário? Ah, eu venho de lá. Vocês têm negócios na cidade, senhores? Sim, sim. E vocês? Ah, digamos que estamos comercializando com cenário. Fomos de um pequeno grupo de fazendeiros aqui próximos, pegamos nossos posses lá e voltamos para cá. A cidade está bem tranquila nos últimos dias, isso é muito bom. Interessante. Seu cabelo tem uma cor muito bela? Obrigado, jovem, eu sou também. Vermelho como sangue. Eu prefiro vermelho como as maçãs que eu planto em minha fazenda. Que são vermelhas como sangue. Bem, se você diz, bem, tenha uma boa noite. Vocês também. E eles passam por vocês assim que a gente não oferecer a deles. e novamente anoitece aí no bosque dos murmúrios. É o mesmo esquema, cara. Sim. Tipo, a noite transcorre de maneira bem parecida com o que vocês tiveram na noite anterior. Vocês ouvem alguns murmúrios em outra floresta e tal. Vocês veem alguma sombra se mexendo, o rio de lobo. Mas vocês ainda não entraram na mata. Então ainda está relativamente ok pra vocês aí. No dia seguinte, vocês acordam. Opa, peraí que a gente deu com o mundo errado. Olha só, uma thunderstorm de quatro horas. O dia está mais quente do dia anterior, mas no meio da tarde começa a chover e uma chuva com raios bem forte, uma tempestade mesmo, sabe? E um zelo que eu tenho lá. Uma chuva com raios. Eu tinha que são carros. e vocês ouvem aquela terrível chuva. Por conta dessa chuva é mais difícil para os cavalos andarem. Então vocês vão dar um pouquinho menos hoje. vocês vão dar três quartos que vocês costumam andar. Está bem lameado, você tem que brigar da chuva e tal. E vocês estão todos encharcados de chuva, vocês não têm lugar para esconder os cavalos também. Mas vocês andam aí os seus três quartos do movimento. E anoitecem novamente. Infelizmente foram apenas quatro horas de chuva, quando anoitece meio que para de chover. O céu ainda está bastante encoberto e tal, mas não tem mais chuva. Está bem molhado o solo, está difícil fazer fogueira hoje, por conta disso, sabe? Vocês conseguem sem magia, sem que essa magia seria difícil. Vocês dão um spark que cria fogo sem muitos problemas. Mas, importante, agora vocês estão oficialmente dentro da floresta. Vocês não têm mais planície, é floresta dos dois lados da estrada. É uma trilha bem fechada, tem dificuldade de caminhar por aí, mas vocês conseguem ainda, porque a trilha ainda suporta pelo menos um dos dois cavalos de lado e tal. mesma coisa dos acampamentos? Não, agora eu vou mudar para dois turnos com três pessoas em cada turno. Então, o primeiro turno sou eu e Leon e o e o Grigori e o segundo turno é o Dalak, o Gellius e o Teras. Por que? Por que eu com o Dalak? Porque você foi o melhor do amigo, tu. Eu fico emocionado de você gostar tanto de mim, assim. Somos inseparáveis, eu abraço ele. Eu vou botar a cara de novo, sabe, meio que... Bota spikes na armadura que resolve. Boa ideia. Eu vou colocar na barraquinha do Teras dois anéis de BFF para os dois. Beleza. Então, vocês estão aí organizando, né, comendo alguma coisa, vocês estão comendo comida que vocês trouxeram de viagem com vocês, vocês estão caçando não, né? Imagina eu. Uma coisa que te passa pela cabeça... Isso aqui tem cara de grupo de Jade Regent, cara. Você está vendo uma quantidade singular de rangers aqui? Uma coisa que te passa pela cabeça é que se vocês tiverem que se embrenhar na mata de verdade, pode ser interessante ter um guia. É, eu estava pensando nisso algum tempo atrás. Eu devia ter trago um cão-guia. Se vocês se perdem na floresta, tem que fazer rodas sobreviventes para não se perder. Aí tem seguindo trilha, não tem como se perder na trilha. mas quando tiver na floresta, você tem que fazer rodas sobreviventes para não se perder. Divination também resolve esses problemas. Ajuda bastante, é verdade. Ou o parque botar fogo na floresta. A gente não precisa procurar na floresta se não tiver floresta. Exato. Faz sentido. Então, vocês estão aí organizando uma de vocês, tem uma pequena fogueira só para, digamos assim, dizer que tem, porque não é muito forte a fogueira de vocês. então vocês amarram os cavalos mais ou menos próximo da fogueira de vocês, como vocês fazem exatamente? É, a gente coloca eles próximos. A gente continua fazendo como se nada tivesse de diferente. Ô, Caio, eu tenho uma magia aqui, é Minor Creation, eu posso criar sete cubos de objetos de madeira, vai durar oito horas porque tem meu item de conjuração que dá mais um nível de conjurador para isso. Com sete netos cubos eu consigo fazer tipo uma cabana para a gente? Vocês devem ter, provavelmente, coisas que vocês trouxeram, sabe? Tendas. não é as coisas mais claras do mundo, mas certamente tem umas tendozinhas aqui. Tô pensando em ser mais seguro, meu velho. Você peixar nessa porta. Quanto que você consegue fazer? Saudade do teu magro. Certo? Oito metros cúbicos. Oito metros cúbicos. Parece bem pouco. Tipo, é dois por dois metros, né? É. Oito quadrados de um nível. Dá para fazer seis banquinhos. Só estou fazendo uma coisa que não tinha feito antes. Espera aí. Cadê? Eu não montei o acampamento de vocês. Espera aí. Ah. as hipóteses eu faço tem creative food and water também. Não é de nível zero, né? Não. Não é de nível três. Ah, ô louco. Uau. Não é creative water. É verdade, water. Isso é o menino. É igual esse aqui, mas esse fogo serve. Uma fobia. Alguém caiu. Uhum. O Stade tinha falado que ele estava com problemas técnicos e que ele já voltava. Ah, não sabia disso não. Espera aí. A espírita voltou? Não, esse foi o músico. Eu caí também. Ah, nossa, hoje está difícil. Caralho. Beleza. Podem se colocar aqui. Ah, assim? No escuro? Está meio Também está tudo preto. Entra um toque de vocês aqui, para ainda colocar. É o Dalek ou a Copy of Dalek? Está funcionando. É o Dalek. Beleza, tem a Copy of Dalek também. Ai. De ser excluída. Oi. Eu não coloquei minha armadura. Eu estava viajando aqui e não coloquei minha armadura de Real Night. Beleza, é igual a Full Plate, viu? É igual. Praticamente, acho que tem um bônus um pouquinho maior de destreza, mas o resto ela é igual a de Real Night. Faltando aqui. Beleza. Coloquei. Beleza, vocês estão aí. Se posicionem aí. Primeiro turno, quem é? O Dalek está em cima de uma árvore qualquer aí. O primeiro turno, acho que é... quem que era mesmo? Sou eu, o Elyon e o Gregório. Beleza, então está você, o Elyon, você, o Elyon e o Gregório aí, em volta da fogueira, conversando, fazendo com essas asmodeus, quando, de repente, o cachorro na malateira mais alta assim, olha para o mato, assim, meio, com medo de alguma coisa se aproximando. Perception. Podem enrolar. Nossa, quanto tempo está no real Perception. Não Perception. Parece que está vida real. Nossa. Peppa, não foi nada não, mas do seu lado tem um corpo brilhando que você ignorou. Olha o imperdível aí. É o imperdível. Beleza. Eu acho que nenhum de vocês percebeu naquela noite só o cachorro não percebeu. Criaturas andando na sombra. Vocês estão olhando ali. Faltou um. É. Quem? Buscado pela fogueira. Não, pronto. Não. Também não percebeu. Então, nenhum de vocês percebe criatura se aproximando de vocês no meio da noite. Estão ocupados pensando pensando no que achou aquela boca achando que ele está falando qualquer besteira. Mas quando é tarde de más vocês percebem sombras projetadas na fogueira de vocês. Mas de grande de sombras. Saindo no meio do mato assim, sabe? Vocês veem um monte de direwolves. Ah, susto. Seria um monte. Seis. Mais do que um? Menos do que uma hora? É, que basta? Mais do que um, menos do que um milhão. Seis. Seis. Beleza, como vocês não perceberam, vocês não tiveram que acordar as pessoas, então, não tem que acordar a tentativa de vocês. Fala, tem iniciativa. Quem está dormindo rola, também? Por que a gente paga eles? Vocês não pagam a gente. Ah, por isso que vocês erraram, então, velho. Vou usar esse discurso, então. Não é por nada não, eu não tive que perceber nada, Galeos. Não, não, não. A gente não está falando de mim. Não estou vendo você perceber nada. Não vem desfiar o foco não, pepa. E, primeiro, agir. é um dos Dary Wolves. Vocês veem ele saindo aqui, no meio da mata, sabe? Tipo, ele é ligeiramente maior que os demais Dary Wolves. Tipo, tem mais espeto saindo dele, assim, sabe? Ele parece ser o Alpha deles. E, detalhe, ele exala uma aura negra em volta dele, assim, sabe? Um cheiro forte de enxofre do dele. Tem alguma coisa de diabólica, esse Dary Wolves. Cara, ele mata um cavalo. Oh, bosta. Morde o cavalo, assim, mata ele com a única mordida, com o pescoço dele, arrancando um pedaço de carne dele, assim. E os cavalos, desesperados, eles estão amarrados aqui, não conseguem fugir. desesperados. Beleza. Bem, Dallack, rola a perception, Dallack. Tô dormindo ali em cima da árvore, peraí. 32? Você acorda, você ouve um cavalo morrendo. Eu já olho pro lado, eu vejo os lobos? Deixa você ver. Eu só dou um berro. LOBOS! Eu tenho uma aura gigante aí. Ah, tá. Vai pela hora do falo. Eu dou um berro pra todo mundo acordar. Posso fazer alguma outra coisa? Ou o turno foi a instalação? Não, você acordou. Você acordou, o turno foi acordar. Beleza. Aí você acordou, escovou o dente e tal. E Leon, você tá acordado. Você acabou de ver um cavalo ser devorado com o pescoço dele na sua frente. E um lobo muito grande na sua direção. Talvez o maior que você já viu na sua vida. E, bom, já que tá todo mundo dormindo, eu vou tornar essa luta mais justa. Deep Slumber aqui, ó. Vou pegar esses lobos aqui. Beleza. Deep Slumber. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se o DC dela tá certo, tá certo. Deixa eu ver aqui. Então você começa a congelar umas palavras arcanas aí. E você joga um pozinho de sono nos seus inimigos. Rola pra mim um spell resistance. spell resistance. Desculpa, esse é o penetration lá, né? É, spell resistance. É só rolar o seu. É o que? O Castor Everfax, né? Isso, isso, isso. Tem, acho que mais três aí. Beleza. Cara, os dois lobos menores, assim, o seu Deep Slumber faz eles caírem no sono, assim, quase que no mesmo instante. dá um volta em volta em aquelas voltinhas de gato, sabe, em volta de si mesmo e começam a dormir. O Gobo Maior parece que a sua magia bateu na pele dele e foi defletida. Ele ruge pra você. Grigori, você está acordado. Eu vou me pegar de volta. Ah, eu vou fazer... Que knowledge que eu rolo pra saber o que é isso? Pode ser planes ou nature. Você deve estar querendo saber do Lobo de Tio, então. Dele é planes. Planes? É. Cara, esse Lobo aí, ele basicamente é um... Ele é um lobo... Eu tenho que ler meu gato de sangue do Coira-Roupa. Ele é um lobo meio diabo. Então, um diabo cruzou com uma loba e deu à luz a esse belo lobinho que você está vendo aí. É um lobo Half-Fiend. Vou pedir falta o que fazer. Ah, ele é um lobo bom. Ele tem smite good, não smiteível. Exato. E ele é bem resistente por ser um Half-Fiend. Bem resistente a bastante coisa, sabe? Igual um diabo seria. Tá. Vou gastar um pontinho de foco. O que ele tem resistência? As mesmas de diabo. Ácido, Cold, Electricity e Fire. É 81, cara. Tá que é 10. Não é 100%, só um pouquinho. Tá. Eu vou gastar um pontinho de foco pra melhorar minha arma. Vou deixar ela bem contra o tipo deles. Vou deixar mais um ainda. Mais três aqui. Beleza. E vou dar uma tirada. Beleza, pode atirar. Sim. Um tiro só, né? Sim. Eu tiro aí que depois eu vou tirar o gato do guarda-roupa. Tem que se atirar. Ok. Tem que se atirar. acertou. Tranquilamente. E... Só crava sua flecha no corpo da criatura. Enfia! Ele parece que tem bastante vigor ainda. Ele tá conseguindo continuar lutando. Agora, com licença, rapidamente. Ah, peraí. Gente, o meu gato... está lá em cima do guarda-roupa. Não dá pra ver. Eu vou tirar ele de lá. Um segundo. Eu já volto. Não vai cair, hein? Cai. E eu não caio. Ele pode ser que caia. Não, você cai. Eu. Pau, como que o... que ele tá subindo lá em cima? Tá vendo a estante do Caio aí do lado? Tô. Ele sobe nela, depois ele pula lá em cima. O problema que dá mais medo é que, tipo, o ventilador é do lado, sabe? E ele é meio desajeitado. Sempre há um risco, né? Cairo tá dando uma de bombeira agora. É, não é todo dia que isso acontece nesse tempo. Pois é. Cairo tá rolando um handle animal de acordo com o tomate. Tinha que seriam um bom ranger. E ele foi salvo. Nossa, ele vai até o Caio. Vai? Ele sobe lá em cima pra eu pedir pra ser retirado de lá. Pronto. Voltei. Foi difícil. Foi difícil. O Bane tem mais 2 de dano também, né? Mais 2 pra acertar, mais 2 de dano, 1, 2, 16, é isso? Isso. Então foi mais 9 de dano, né? Basicamente. Então eu deu 21 de dano. Cara, a flecha bate nele, parece que ela perfura a pele dele, entra aí, tipo, exala minha energia, ele ruge de dor, assim. Bem. Eu posso fazer passinho de ajuste? Você moveu esse turno? Não lembro. Não. Então eu fiz a ação de movimento, mas eu fiz a ação de movimento, que é encantar. Pode, pode eu mover. Você não se moveu, porque eu só fiz uma ação de movimento. Você pode dar o passinho de sim. Beleza. Eu morri? Não. Não. Não, não. Cara, esse lobo vem até você aqui, caminhando, e te morde, Gregory. 23, ele te morde, você pula pro lado e esquiva da mudança dele. Agora que eu vi que tinha lobo lá em cima. Eu também, eu não tinha visto. É por isso que eu parei no Perception. Você tá dormindo? Este aqui vem até aqui e morde você, Fawkes. Por favor, não caia. Te acertei, tá? Foi 12 de dano. Eu rolei bem, eu acho. Foi um 18 no dado. 12 de dano e você caiu. Antes disso, rola Will. Tem a hora do Max, eu acho. 13, não vai ter passado. O que essa hora faz? Não, 14, ele tá shaking. Tá, então eu acho que eu, eu, é menos 2 shaking, né? É menos 2. Sim. É menos 2. Tá, eu ainda acertei, mas você não caiu mais. Eu errei o trip. Foi 25, foi em cima. Então eu te acertei, causei 12 de dano, mas eu não consegui dar o trip. A gente mordia assim, mas se acima teve firme. No ch... Galvius, rola Perception. Ai, 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 agora... Eu ter gritado lá, ajudou ele? A meio do combate, era a mesma, basicamente. Perception. É defensa, né? Não, é skill. É skill? Isso. Perception. É que normalmente eu quero o que rola pra gente, então... Eu rolo se quiser pra você, mas... Ué, eu cliquei, ah. Tá, ah... Ih, que é isso? Você tá dormindo. Você tá dormindo feliz, aí... Não percebeu nada. A dificuldade, você tem que conseguir tirar 10 pra acordar. No meio de combate, basicamente. Quase. Porque, acho que, perceber um combate é fácil, mas você tá dormindo, sabe? Aí você tem menos 10, percepção, pra fazer isso. Oi. Caio. E o grito do Dalton? Você não contou? Tá contando, a atividade é zero, pra perceber isso aí. Mas como você tá dormindo, você tem menos 10. Esse é o problema. Ah. Então você tem que conseguir tirar, basicamente, 10 no dado. 20. É. Beleza. Esse lobo aqui, ele entra aqui na área também, Fawkes. Então ele vai... Passar pra sua aura, cadê... Will, né? Isso. Não passei, tô shaking também. Mas, ao invés de atacar você, eu ataco o Elyon. E ele te morde, Elyon. 20 te pega? Na ilha e na volta. 17 de dano... 17 de dano, ele te morde, e te joga no chão. Aliás, é 18, tá? Não é 20. 20 te pega ainda, mas de nenhum, né? Pega, pega sim. Beleza, hein? Você tá no chão, ele te morde, joga no chão. Imprestável e Fawkes. É. Beleza, então. Eu... saco minha arma. Eu vou tentar dar um chute, vamos ver. Vamos ver... Ah, acho que o Stefan tem que pular a iniciativa, tá? Porque ele não tava aqui quando o combate começou. Uhum. Eu vou pegar ele. Fala aí, Stefan. Qual a iniciativa? Uau. Ele é útil, Magi. Eu vou começar com o Channel Evil aqui. Beleza. Então... para 7. Capa. Se as criaturas foram em neutras, elas tomam alguma coisa ou não acontece nada? Não, não, não. Qual que é o alcance do seu Channel Evil? 30? 30. Se Selective? Acho que não pensou nisso, né? Não. Aparentemente, a sua área de energia negativa curou o outro lobo ali. O lobo líder. Color-coded. É com o Vini. Impressal faz alguma coisa? Eu mandar ele acordar o Gellius muda em alguma coisa? Ele vai acordar. Ele vai gastar a Sampadana e vai acordar o Gellius. Basicamente. Ótimo. Posso atirar no bicho. Beleza, então. Gellius, você acorda com um bichinho batendo no seu rosto. Acorde! Acorde! Você acorda de cara com o Impressitável. Eu dou um soco no Impressitável. Esquiva, sim. Você olha para o lado e tem um bobo mordendo o Gregory. Eu puxo o comertor e cubro o rosto, tá ligado? Só mais cinco minutinhos. Brincadeira. Eu lembro do contrato nessa hora e levanto. É no seu turno, calma. Eu até pergunto, emprestava o cubo esquadrado aí? Não, ele é Tiny, né? Se não me engano. Ufa, ele ia me fuder. Ele está dormindo. Ele está acordado. Beleza. Gellius, esse lobo entra aqui atrás da cabana e te morde. Você está imaginando você full plate, né? Levanta com a boca. Eu estou sem full plate. Tem que tentar rasgar, né? O que eu faço? Eu estou errado. O que eu sou CA? Minha CA? Eu não sei quando você quer ser full plate. Como que eu sei? Eu olho aqui pra você. Peraí. Ó, sua CA... Ó, eu considero que você está com uma set toque. Você não está nem de armadura nem de escudo. Você não dorme de escudo, imagino eu. Tem armadura. Então, sua CA é a de toque é 11. Então, eu te acertei. Causei 16 de dano. E eu ia te derrubar, vai estar no chão já. ou não muda muita coisa? Teras, rola a Perception. Se precisa tirar 10, eu passo mesmo com 1. Beleza. Você é muito... Você precisa ter atenção às coisas. Você está vai sonhando que você é martelando coisas e tal. Você ouve o Dalek gritando, você ouve gritos que podem acabar morrendo e você acorda. Eu pego já o meu martelo, assim, e eu só acordo. Só acordo, basicamente. Ah, então, eu estou bom. Peraí, gastava uma ação para acordar, depois uma ação para pegar o meu martelo, levantar e demorar. Vez da criatura grande. Cara, ela levou a fechada do Gregory, então, ela não pensa duas vezes. Ela ignora os cavalos, vai até você, Gregory. E te morde. Fala, Will. Peraí. Isso tem spam resistance? Não está escrito, é uma aura. Tem, não. Ah, não é magia? Isso não é magia, então, não. Não é magia. É uma aura da armadura. Eu acho que eu passei. Ralei 19. Passei. Quanto é sua CA, Gregory? 23. 23. Cara, 18 de dano, e você não está no chão. Então, você não passa a ser SMB. Onde mesmo, onde mesmo que digita o dano, o dano, aqui no vermelho? Você clica no seu token, vai aparecer o verdinho lá em cima, clica lá e só digita o seu dano. A gente está menos, menos 18 aí, e dá um Enter, ele resolve tudo. Ok. Beleza, e ele te morde, tipo, com o seu braço, assim, tá doendo. Dalek, sua vez. Você está acordado, em cima da árvore. Bom, eu devo estar com a minha armadura, porque, tipo, teoricamente, acho que a armadura leve não tem problema, né? E eu pulo lá embaixo, já. Tipo, eu consigo ficar nessa posição aqui, Kai? Os cavalos conseguem. Tá. Então, eu pulo aqui, já pego uma das águas, com o movimento e... Para de querer morder meu cachorro! E ataco o lobo aqui na frente. Você está com uma adaga na sua cintura? É isso? Você pula puxando ela? É, tipo, provavelmente as adagas devem ficar no meu cinto, alguma coisa assim, tipo, eu pulei puxando com o movimento, com a swift action, eu pego meu rabo e puxo outro. Então, você pula, enquanto você pula, você pega a sua mão, enfia no cinto de chino para chamar adaga, seu rabo, puxa outra adaga, coloca na sua mão, e você cair atrás do lobo. Pode atacar. E eu ataco com um ataque em cima dele. Foi bonito isso. Foi bonito esse movimento. Parabéns. Você não atua gráfico. Nossa, ficou estranho esse rolo. Bem, você acertou. Eu não consigo ver o rolo. Por quê? Porque ele ficou para fora do campo de visão. Eita. A caixa ficou muito grande. Beleza. Você está falando que eu não. Peppa não tem arma, né, Peppa? Tenho. Você está com ela na mão? Duvido muito. Duvido muito. Eu não tenho scroll, mas eu também duvido muito. Tá. Então você provavelmente está no funcionamento. não foi flunk. Então foi nove de dano. Nossa, chega aí, enfia a sua faca nas costas do meu. late assim, puja, uiva, e leão, sua vez. Five foot steps, não pode ser five foot goal, né? Como? Como quer? Eu não posso aproveitar que está no chão e rolar para longe, né? Você pode, com uma full action, andar, você tem que fazer um acrobatings com uma full action para sair. Você pode se arrastar, mas você não tem que poder dar de ir, se você quiser. Não. Então eu vou tentar usar uma magia na defensiva. Beleza. Você estava no chão, cara, que era gerando magia, assim, uma cena bastante engraçada. Vamos na mala. Vênis, boa, convidei. O DC dessa magia era 17, não é? Ele diminuiu um, é 17? É 15 mais o dobro do nível da magia. É isso. Vênis, ele jogou. Então seria 17. É isso aí. É 17. Mas ele não rolou meu concentration ou check. Ele rolou soldado, né? Na verdade. Não, ele não rolou soldado. Por algum motivo, ele está colocando 7 mais 7. que é. Nossa. Ah, é só concentration, eu não tenho check. Rola aí. Passou. Passou. Foi. E você desaparece. Chuf. Agora eu levanto, ué. Beleza. Agora você levanta, ué. Tinha a poeira invisível dos meus ombros. Tipo, eles sabem que você está aí. Mas como você está com total cover pra eles, não dá pra ter a oportunidade, tá? Porque eles têm faro, mas você ainda está invisível, não dá pra atacar ainda você. Mas eles sabem que você está aí. Eles podem atacar você se eles quiserem. O cachorro, ele está lutando ou ele está parado de medo? Deve estar dentro da cabana, né? O cachorro está fugindo, é fugir no turno dele, fugiu aqui embaixo da árvore. Beleza. Desesperado. Gregory. Gregory. Eu consigo vir pra cá? Consegue. Tá, ele me alcança dali ou não? Não, o alcance dele é só na frente. Então... Ele não tem reach. Verdidão. Não, tá. Então você dá um passo pra trás e atira as suas flechas no lobo. Tira o rato, né? Mas vamos ter, talvez, nosso primeiro reclito de arco. Rola de novo, por favor. Não foi? Não foi os dois? O último foi o 1, fala. O último foi o 1. Rola de novo, por favor. Não, não foi o 1, mas eu só errou. Ah, é... Tem mais o 1 e 6 ainda, né? É. Fala aí. É, e ele tá perto, tem mais um ainda, né? Verdade, verdade. A gente põe o shot. Beleza. Então, você crava mais uma flecha no corpo da criatura. Ela tá com uma de cada lado, assim, que você colocou. Ele tá fugindo de raiva, assim. A outra você atira mais baixo na pele dele e é defetida pra longe. Bem, esse aqui... Ele entra aqui dentro e morde você, Gellius. Aqui por trás. Ah, de novo. E aí? Doze de dano. Ah. Então tá uma mordendo, Gellius. Agora eu acordei já, né? Tá acordado já. Tão te mordendo, cara. Quando morda, você acorda. Bem, esse aqui vai atacar você, Fawkes. Ele está... Ele está dormindo. Ele está shaken. Não, ele está shaken. Eu tô dando o mesmo item que o Olympus 2, né? Eu errei o ataque. Deixa eu usar um diferente pro shaken, senão eu vou confundir. Não, tu falou por algum lugar. Eu vou mostrar o que o Olympus 2. Ah, então. Na iniciativa é o 2. Ah, peraí, peraí, peraí. Então, esquece. O dois estão dormindo. O dois estão dormindo, passa. Agora é esse aqui. Agora ele erra o ataque. Dá a mesma. Quinze de dano. Bem, sua vez, Gellius. Ah, você colocou o dano no lobão? Coloquei, eu acho. Peraí. É que está com o nome do impostor na frente. Eu estou saindo daqui só para mostrar. Do imprestável na frente. Quase metade da vida. Ah, tá, tá. É que estava todo mundo na frente. Não dá para ver. Sua vez, Gellius. Você acorda, tem um escudo do lado, a espada do outro e dois lobos em cima de você e um o Gregorio atirando. Bom, eu sei onde está a minha espada. Sério, então eu consigo pegar ela e atacar? Consegue. Que noite, não. Consegue. Então, farei. Faleza, você vai atacar deitado mesmo, então. Balazza, manda a bala. Ah, calma aí. Isso, tá. Dá trabalho levantar. Só vira a espada para o lado. Eu não conseguiria dar um cleave aqui, não, né? Consegue. Eles estão adjacentes. Tipo, vai no chão no mesmo que corre o risco deles te derrubarem de novo se você levantar. Eles não me derrubaram nenhuma vez. É que você já está no chão. É verdade. É que você já está no chão, é verdade. Quando você já está no chão, ninguém te derruba, né? É tipo, que tua morta não morre, né? Exato. Tá, vou atacar o primeiro, eu estou na minha esquerda. Beleza. Então, você levanta, pega a espada, levanta não, pega a espada do lado e já ataca o lobo. Acerta, 22 de dano, dá outro ataque. É menos 4 por estar caído, né? Se você errou. Mas, você levanta. E o segundo ataque não foi? É que foi cleave, né? Cleave, você dá só o... Só não dá dois ataques com cleave. Você dá um encargo. Dá um ataque só e vai rodando. Não usa o segundo ataque, nesse caso. Então, você levanta, pega a espada, bate no lobo, puxa, faz um corte na cara dele e pula para trás sangrando, o outro pula para trás e esquema do seu golpe. Mas, você machucou o lobo aí. Bem, ex-lobo 4. O lobo 4 vai tentar morder você, Elyon. Ele sabe onde você está, mas ele ainda tem risco de errar por conta do consummate. Alto ou baixo para eu acertar o Elyon? Para mim ou para o chat? O chat. Tá. Alto ou baixo para eu acertar o Elyon? O Antrax pediu alto e rolo baixo. Eu amo você. Boa, Antrax. Foi barulho. Ezreal mordiu vazio. O Antrax. Valeu, Antrax. É o time maligno, ele está doado certo dessa vez. Falks imprestável. O Augustelos virou Antrax. Não, foi Augustelos. Valeu, Augustelos. Eu jurei que era Antrax. Eu ia viajando, cara. Então valeu, Augustelos. Valeu, Augustelos. Jogaram Confusion no nosso pessoal aqui. Foi. Eu que caio do jogo, vocês que ficam confusos. Caio. Eu dou um passo para cá. Close ranks. Os dois lobos aqui fazem teste de Will. Beleza. Peraí. Peraí que eu dou iniciativa sem querer. Will e Will. Acho que um passou. Desce 14. É, um passou. O outro não. Beleza. Então o outro está shaking também. E eu faço mais um... Eu queria fazer mais um time de Will, mas não, não posso. É, um passo não. Beleza. Max, anda para cá. Eu já dei um passo. Ah, tá. Vou colocar os lobos dentro da área. Não, tem que colar o Will deles então. Aqui entrar também então. Beleza. Você anda para aí, você vai andando os lobos ficam meio perturbados com a sua presença. Eles têm medo de você. A sua armadura intimida, até mesmo as criaturas da natureza. Eu vou bater com a minha heavy mace. Beleza, você dá uma amassada no lobo. Lobo. 6 de dano. 7. 6 de dano. Pá! Abaixar a cabeça dele. Impressável fazer alguma coisa? Eu mando... Ah, eu não sei o que eu não posso fazer aqui. Eu mando a impressão ficar invisível e a uma distância... Segura da gente. Beleza. Uma hora ele entende. Beleza. Esse lobo está dormindo. Esse lobo aqui ataca o Galeos no chão ainda. Arrgh! Cara, o lobo te erra. Não, não. Você está caído. Você está abrindo o chão. Está certo. Eu estou de dano. Esqueci. Você tem menos 4 de CA. Eu estou de dano. Arrgh! Os lobos estão mandando feio, Galeos. Desculpa, caiu. Quanto? 14? 14. Teras, sua vez. Tá, agora eu tenho que levantar. Para pegar o martelo ainda vai ser uma ação ainda? É uma ação de movimento. Você pode pegar enquanto anda. Sabe? Logo você tem enquanto levanta? É, pode ser. Pode ser. Tá, então eu vou pegar o meu martelo enquanto eu estou levantando. Para andar também vou ter que gastar ação. Então, na verdade, eu vou congelar duas magias, Caio. Uma com uma Swift Action, Iron Skin, e a outra com Standard Action Divine Favor. Nossa, você começa a pronunciar palavras infernal. Quando você fala infernal, você percebe que o lobo maior, o lobo alfa, ele olha para você assim, com uma cara de coisa. E estou quase entendendo o que você está falando, sabe? Quase, assim, sabe? Aquela viradinha de cabeça, né? É. E, cara, aí a sua testa fica toda coberta por metal, assim, sabe? Como se você tivesse tomado banho de uma classe de metal. E qual foi a outra magia que você usou? Divine Favor. E você se sente favorecido pelos deuses. Você sente gente com sorte. Sua mão está mais leve, seu martelo mais pesado. Vez do lobo alfa. Bem, o lobo alfa... Vai atacar o Gregory ainda, que está fazendo mais estrago nele. Ele anda para cá e morde você, Gregory. Ai, erra. Dezoito eu acho que erra, né? Erra. Beleza, errei. Dá, Alex, sua vez. Ah, dou um passe de ajuste para cá e dou um full ataque nele e agora eu acho que flanqueando com o Max. Beleza. E eu morro até também, Kai. Oh, nice. Faltando mordida agora. Caralho, esse dano do sneak, velho. Peraí que eu acho que... Foi muito dano, eu estou perdido aqui. Peraí. Oito dano normal, mais 25 do sneak ataque, mais nove dano normal, mais nove do sneak. Caralho, dano ruim. O primeiro foi muito bom, o segundo foi muito ruim. Cara, você mata o lobo. Então você enfia uma adaga nas ancas dele, ele... O gude do outro lado, assim. E quando ele vira para te morder, você enfia na costa dele. Pá, faca. Ele meio todo degradado, assim. Você sobe em cima dele e morde, cara, no focinho dele. Sai com um pedaço, assim. E ele cai no chão. Sangrando, inconsciente. Acho que morto mesmo. Foi nem consciente. E Leon, sua vez. Dado essas mudanças aqui, então eu vou... Vir para cá. Um, dois, três, cinco... Tá, Lec, você sente alguma coisa passando perto de você. Você não sabe o que é. Quatro, cinco, seis... Eu parato com as adagas, Kai. Para de pressura, Dadolek. Sou eu. Assim, né? Eu vou... Perfeito. Vou pegar o cavalo. Vou pegar o cavalo. O cavalo e os lobo. Glitter Dust. Boa. Então você começa a pronunciar palavras arcanas. E você joga no céu, assim, um monte de partículas coloridas. E elas brilham ali, indo direto no olho das criaturas. Vai pegar os dois cavalos e os dois lobos, é isso? Isso. Beleza. Rola pra mim... Isso tem spell resistance? Não tem. Não tem? Não tem. Não. Beleza. Os cavalos estão cegos porque eles não têm ficha. Então eles estão cegos de maneira automática, por falta de ficha. Qual que é o DC? 20. Ó, os dois lobos estão cegos. Cara, então cai aquele brilho mágico no olho dos lobos e eles começam a oivar, assim. Não conseguem ver mais nada. Estão completamente cegos. Grigory. Tem um lobo cego na sua frente. Tá. O que que eu vou fazer? Vou voltar pra cá. Ah, ou melhor. Vou gastar uma swift action. Vou gastar dois pontinhos do meu artefato de absurdação. E vou botar uma mind barrier no Geryl. Fica com um escudo que absorve 14 de dano. Ó. Da hora. É isso, me envolveu. Vou dar um passinho de arco de lado. Tem mind pra botar jogo alguma coisa. É. Vou dar um passinho pro lado. Duas flechadas no find barrier. Beleza. Nossa, sai da... Levanta, assim, a... A barraca sai daí e dispara duas flechas no ombro. Como é que saiu só um? Só um? Paula de novo. Acertou os dois tranquilamente. Tá, então mais quatro desses. Pode rolar. Se rolar bem, você mata, eu acho. Não foi tão bem, não. E você dá um passo pro lado. É, eu somei. Tem os mais dois de ataque. Tem os mais quatro de dano. Tem os mais de shot. Eu somei tudo. É, é. Foi mais oito, né? Dezenove, né? As coisas... Mas... É, bastante coisa. Foi bastante dano. Foi bem forte. Você dá um passo pro lado. Disparando as flechas nele. Pega bem do lado dele. Ali, uiva. Muita raiva, assim. Ele tá muito machucado. Bem, veja esse lobo cego. Eu deixei a descrição certa. Veja esse lobo cego aqui. A cegueira sai do pano turno, né, Peppa? Sim. Tem que rolar, né? Vai rolar, na verdade. Tem que rolar, é. Bem, eu tento morder o... O musgo. Não, eu gastei um ponto só. Alto ou baixo, vê se você tá o musgo, gente. Ah, alto ou baixo no chat. Vê se você tá o musgo. Tomate mandou baixo e rolau alto. Cacete. Então eu errei. Então eu vou tentar morder você, Gellys. Mas o cara tá cego. Ele morde o seu escudo, assim. Nada acontece. Feijo lado. Bem, esse lobo tá dormindo. Esse lobo aqui está acordado ainda. Ele parte pra cima de você, Fawkes. Ele avança pra aqui e te morde. 20 não te pega não, né? Já as 18, que eu tô shaking. Cara, ele vai aí e tenta te morder. Você levanta o seu escudo, ele morde o seu escudo, assim. Não consegue chegar no seu braço. Você bloqueia completamente o golpe dele. Gellys, sua vez. Tem um lobo cego na sua frente e um lobo não cego ali atrás. Ah, vamos bater no cego, né? Você vai levantar, vai ficar deitado aí, né? Eu vou ficar deitado aí. Beleza, vai dar dois ataques no cego. Calma aí. Calma aí. Eu tô fudido, né? Acho que tu morreram já. Eu vou bater no cego. Calma aí. A vida de quem tem? Tem muita vida aqui. A que tá abaixo é a sua. Essa vida aqui é do cego. Essa vida aqui é do... Que tá vendo. É. E essa daqui é do lobo grande, que tá cego também. Então eu vou bater primeiro no lobo grande. E depois eu boto no... Não, primeiro eu boto no cego, que tava na esquerda. E depois eu boto no lobo grande. Você vai dar um cleave de novo, é isso? De novo. Beleza, manda bala. Então você vê o Galeo se contorcendo no chão como uma minhoca, sabe? Rodando a espada assim. Acertou, 19 de dano. Pode bater no outro lobo. Cara, você roda a espada assim. Você acerta meio que na boca do primeiro lobo, assim. Ele tá meio cego, assim. Você tá fazendo o que você corta, assim. E ele já cai pro trás, assim, esperneando com as pernas. Abandonando o ar. E já continua o golpe e faz um corte no pescoço do lobo grande. Ele ruge e toma pro lado também. Se fosse o Teras batendo no chão com o martelo, eu diria que ele tá dançando breakdance. Imprestável e Fawkes. Ok. O imprestável cura, que agora o bicho tá 35. Beleza. Uhum. Então, e na verdade sou... Não, o bicho tá cego, o bicho tá morto. Eu ando até aqui, eu sou o Dom. Deixa eu ver as curas que eu tenho aqui. Curi, 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 curi. Curi, curi, curi. Curi, curi. Tô curando, coitado Gellius. Muito obrigado. Reclama menos, bate mais. Gellius, você sente a mão de Asmodeus apalpando sua Zanka se te curando 23? Tira a mão de Asmodeus. Impressável pra fazer alguma coisa? Na verdade não. Ele fica a essa distância por enquanto. Esse lobo tá dormindo ainda. Esse lobo tá acordado, acabou de ver o líder deles morrendo. Cara, ele tá com medo. Ele dá meia volta. Tomara que ele corra bastante. E ele faz uma ação de retirada pra o músculo bater nele. Vai até aqui mais ou menos. Ah, fica mais forte. Teras, sua vez. Você está bufado, acordado, martelado. Tchau! Vou sair aqui pra martelar esse lobo aqui em cima. Você dá um passo de ajuste e já sai batendo no Asmodeus. Oh, eu tô com um pouco. Espera aí. Tô testando um negócio do mal. De novo. Isso é essa damage phone? Você flamendo? É a do meu martelo. E você levanta o martelo. Desce o martelo pegando fogo assim no bicho. Puff. Uuuuuh. Fã que tá muito forte. Ele tá muito machucado. Esse cara não tá mais o combate. Dalek. É, eu vou pra lá. Pode falar, Teras. Se você ia falar alguma coisa, pode falar. Não, eu falei que como eu juntei com o cinder boss, então o meu martelo tá flamendo. Ah, tá. Kai, eu vou pra lá. No meio do caminho eu entro em stealth. E vou tentar flanquear com Teras. Você tem já o negócio de ficar invisível. Não porque... Aqui não vai funcionar por causa que aqui é... Aqui acho que... Aqui é edging light, né? Edging light. Não, aí é a bright light. É a luz animal. Tem a fogueira. Ah, então funciona. É a menos 10. Então... 32. Caralho. Eu rolei um 20 e não consegui perceber. Nossa. Vai dar bala. Tá, eu paro ali... E ataco. Dou uma... Adagada nele. Se ele não tiver vimendo tem mais dois. E você mata ele. Você corta a garganta dele quando você tá passando aí. Passa essa adaga assim. Cai no chão morto. E Leon? Eu entrei aqui e sento no chão. Grigori. Tem um lobo lá tentando fugir. É. Pois é, né? Os dois ataques nele. Ah... Você tá enxergando ele direito? Acredito que não. Então você tem... Ele tem cover pra você. Então tá o cover. Você pode atirar. Não tem problema. Não tem mais nada pra fazer, né? Beleza. Alto ou baixo. Alto ou baixo duas vezes. Ah, depois do misericórdia ali. Dois baixo. Um acerta e o outro vai longe. Pode até tirar. Primeiro acerta, vai. Seis de dano, mais o seu bônus aí. Ah, o seu bônus é contra o outro lobo, né? Que era a Bane, né? Isso, do Bane. Então tá só mais três o arco. Com ele não funciona. Porque ele é animal. Deu oitinho. Olha, a menos que vocês façam questão de ir atrás daquele lobo. Ele vai fugir. Ah, tudo bom. Então... O combate... Acabou. Teras, tem dois aqui pra você. A gente guardou. O Davi, tem uma trilha de sangue indo pra lá. Estão. No começo do combate eu dei deep slumber. Ah, entendi. Eu finalizo esses lobos aí. O misericórdia, churrasco, essas coisas. A hora que o Gregor fala que tem uma trilha de sangue correndo pra lá, eu dou uma olhada pro Fox. Não. Ah, tá bom. Vai. Vou catar as flechas que eu achar. A questão mais urgente, basicamente, é que um cavalo padeceu. Eu posso dar carona no meu cachorro. De quem que era o cavalo? Ou eles não tinham nome? Não sei se eles eram não pros cavalo. Ah, entendeu? Esse cavalo cego também. Mas isso passa. Eventualmente. 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 Deixa eu ver... Eu acho que eu consigo resolver o problema. Você vai dar um raze dead no cavalo. Você vai dar um raze dead no cavalo. Tem meu cavalo! Tem meu cavalo! Você vai dar um animate dead. Da Reincarnate! Da Reincarnate! Da Reincarnate! Da Reincarnate! Reincarnate funciona em animal? Funciona teoricamente. Eu rolando tem mais animais lá. Eu não vou no fidget. Aí vem meio elfo, né? Vai todo mundo no cavalo e alguém vai montar no meio elfo. Eu boto no meio elfo. Então você vai dar um create dead nele, basicamente. É isso. Vai dar um cavalo zumbi. Animate dead. Animate dead. Animate dead. Cara, que da hora. Pode ser um cavalo esqueleto também. É. Tem que ter uma alçada do cavalo. Eu acho que zumbi ele é mais devagar, eu acho. O problema é que esqueleto é muito desconfortável, né cara? Não é que você monta. Não. Você já cai pro lado já. Quem disse que sou eu que vou montar? Eu já falei que não vou ser eu. Um, dois, três, dez, seis. Quantidade de vida tem um cavalo? Quatro dados? Três, três dados eu acho. Dois eu acho. Se for o cavalo normal. É. Que é uma criatura que você invoca logo de primeiro nível já. Não, o zumbi não corre em velocidade não. Ou segundo nível, não sei. Ou age uma vez ou anda. Ele não pode correr, os cavalos não podem. Não, mas pra... Vocês estão andando atrás de um pônei, não tem problema não. Ou não, tipo, o zumbi não perde nada. Ele só... Se ele voasse, a manobrabilidade dele caia pra clãs. Qualquer dia desses eu testo isso. Vai com Deus. Então, vocês pedem as bestias do meu Deus e trazem o cavalo morto de volta à vida como um cavalo zumbi. Agora vocês... Agora vocês... Beleza. Então, como apodrece um pouco aí, aí no dia seguinte vocês trazem ele de volta à vida. É. Ele apodrece ali, fria só. É, estria! É, ele tem tempo dele apodrecer, né? Vai juntar umas moscas, não acho. Eu... Eu também posso resolver isso. Eu acho. Você pode fazer um fast zumbi. Tem um gentle repose, eu acho. Um de... Talvez ajude-nos. Tem gentle repose, não é? Um gentle repose, eu acho que é a mais fraquinha que faz isso. Nossa, mas ele precisa jogar uma gentle repose, não. É, você acaba sendo que ele vai ser todo tempo. Esse cavalo. É. Voltar também, né? Mas vocês pegam outro cavalo lá. Vocês trocam, né? Chega lá, esse cavalo tá com defeito. Ele veio afim, né? Ele estragava. Caiu no chão, estragou. E o cavalo se levanta dos mortos com a magia. Aquela mordida de lobo no pescoço dele, sabe? Que é um pescoço meio quebrado. Mas funcional. Apesar de tudo. Uau! Ele só enxerga as coisas de ponta cabeça, né? Aguenta aí. Antes da manhã. Antes de eu descansar pra decorar magia, etc. Eu vou gastar os meus channel evil pra curar o pessoal, tá? Beleza. Um pouco mais quatro. Então cura oito. Quem for curar a vida aí. Eu... Eu... E uma dica aqui do tomate. Passa buracos do cavalo para guardar itens dentro. Eu vou fazer contrabando. Eu vou fazer contrabando. Gélius e Grigori. Curi em 15. Pra mim já deu, já. E eu achando que matar o cavalo ia ser um problema pra vocês. É só você, cara. Agora ele já come mais. Foi uma feature isso aí. Não tem problema que necromancia não relouha, cara. Inclusive ele não cansa agora. Ele pode andar mais. Ele não come. Cara, eu vou transformar todo mundo de zumbi. Mata os outros. Eu não tô zumbi. Eu só posso manter um cavalo. Ah. Mas já é legal, já. Só um. Só um. Só um. Você não é. Pode fazer quatro HD de morto-vivo por nível. Ah é? É, vai fazer dois cavalos. Vamos matar mais um. Você consegue fazer vários cavalos aí, eu acho. Você consegue fazer todos, eu acho. Você tem... Você não tem nível... Sete? Você conseguiria fazer seis cavalos. Seis ainda? Seis porque eu virei o roleivindicator lá no C das Quantas. Ah. Ah, essa não tem que acelerar. É. Você tem... Quatro dados de vida de morto-vivo que você pode controlar. São seis cavalos, basicamente. Não. São cinco cavalos e um cachorro. Não eram dois dados de vida que o cavalo tinha? É. Ah então. Dá pra controlar. Muita coisa. Dá muito cavalos isso aí. Caramba. Mas vocês querem matar os outros? Quer levar os lobos também? Levar os lobos! Como? Levar os lobos! 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 Não os lobos! Ahn, o DC Crate é mais de nível 2, cara. O problema é que o DC Crate é numa região. Não, você é de vida da área. Acabou. Não, é só na hora que você conjura o Haze Dead, eu acho. Depois eles podem sair de boa. Não, é só pra conjurar o Haze Dead. Quando você jogar o Haze Dead dentro dessa área, você dobra o número de mortis. Eles continuam, né? Mas você não pode comprar eles. Ahn, é. Vocês me dão muito trabalho. Ó, cada lobo são 5 HD, basicamente. E o grande? O grande também, ele tem 5 HD também. Ele só é mais forte porque ele tem templates. Mas que a utilização do 5 HD. Faz o grande, então. O primeiro grande, né? Eu acho que ele vai perder o template. É. Ou não. Ele perde o tamanho também? Sim, ele perde. Eles perdem todos os templates. Ele vai murchar, então. Só vai ganhar o template. Vai cair a carne dele, vai ficar menorzinho. Perdem o template. Perdem o template, tem certeza? Eu acho que o Fendish ele perde. Eu não tenho certeza. Ah, isso pode ser que perca sim. O gigante é estranho. Sim, gigante ele não perderia. Mas ele não é gigante. Ele só é maiorzinho por questão de visual mesmo. Ele tem o mesmo tamanho dos outros locos. A pouca coisa maior. Beleza. Eu não estou acostumado com isso. Então, você pode fazer isso aqui de HD. Basicamente, certo? Aí você gastou um cavalo. Sobra 22. Dá pra alinhar 4 lobos. Basicamente. Beleza. Sobe 4. Então, agora vocês estão sendo seguidos por 4 lobos mortos-vivos. Despedaçados pelos danos. Tem lobos com pedaços de flecha aqui no canto. Lobo com a cabeça esmagada. Lobo com a cabeça esmagada. Lobo com a cabeça cortada. Mas... Voltaram dos mortos. Então... Esmagada nos torna a morte, cara. Não, o Teras, cara. Você acha que o Teras vai fazer um clique com os lobos dormindo? Vai lá. Isso vai com a cabeça deles. Tem alguma dúvida que ele faria isso? Os lobos que ele matou, já era. Eles não voltam mais. Ou voltam sem cabeça, né? Se vocês quiserem. Podia ter quebrado o pescoço deles, né? É, o cara do Teras... Teras vai caixar o crânio deles. PÁ! Duas vezes se deixar. É o Teras, cara. Se tiver algum inimigo caído do lado dele, ele vai ter certeza que o inimigo vai morrer. Ele tem um... Acho que uma desvantagem que faz isso, se eu não me engano. Aham. Beleza. E... A trupe de vocês... Compostas por... Dois Typhins... Aham... Quatro humanos... Cinco cavalos... Um deles zumbi... Um cachorro... E... Quatro lobos zumbis... Continuam seguindo viagem. Nada mudou. Mas é a cara, eu adoro meu trabalho. Mas é a cara, eu adoro meu trabalho. O dado é que tá feliz. Mais um dia de Trandal Storm. Tá chovendo bastante. Eu quero ver a gente encontrar com... E agora... Pfff... Pfff... E vocês andam novamente 24. E... Anoitece. Imagino que vocês durmam novamente. Igual vocês durmam nos dias anteriores. Um... 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 Ajuda! 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 Não fazer diferente, né? Eu dei... Um face-pawn... Com minha manopla com espinhos... Na ponta dele... Hahahaha! E... Vocês dormem aí. Passam a noite. E... Agora vocês tem uns lobos meio zumbis assim, cara. Os animais normais não chegam perto de vocês de maneira geral. Sabe? Vocês tem mesmo os lobos de vocês. Então, a maior parte das sombras que vocês ouviram, a noite não aparece mais, e o dia prossegue, mais um dia de viagem, o próximo dia só é frio, não tem essa tempestade que vocês conseguem andar toda a noite inteira, os 32 aí, anotece mais uma vez, eu imagino que vocês continuam seguindo a mesma coisa de sempre, sabe, de vocês, e no outro dia vocês seguem em viagem, peraí, agora, nesse dia, tá uma névoa muito forte, sabe, tá bem difícil de enxergar, por conta disso, a vida de cá e vocês normalmente andam menos que vocês andam normalmente, vocês andam apenas 24, conforme vocês vão andando, no meio da tarde ainda, não chega nem a anoitecer ainda, tipo, umas 3 da tarde, mas por conta de estarem na floresta densa e fechada, e, tipo, tá essa névoa, vocês não sabem muito bem que horas são corretamente, mas vocês ouvem passos do lado da frente, sabe, como se fosse alguma coisa aproximasse de vocês? Alguma coisa ou algumas coisas? Algumas coisas, pessoas, provavelmente, ouviu vozes e tal. E eles ouvem vocês também, obviamente. Como proceder? Eu desapareço da Nelva. Não, eu vou fazer isso também, eu vou me esconder também. Everyone act normally. Eu olho pros zumbis assim... ... ... ... ... ... O resto de vocês também tem a viagem normal, ou como vocês não fazem exatamente? Parece que eu vou seguir normal também. Eu vou seguir normal também... Quem que tá cavalgando o zumbi? Eu adoraria o Star Deve ser muito legal isso Pode ser então o musgo Vou jogar... como é que chama? Imagina, vamos fazer lendas sobre mim Ela já existe Ela já existe Olha, eu acho, inclusive, eu posso estar enganado Mas tem um dragão Brasil, uma lendária sobre o Gellius Eu posso estar enganado, mas acho que já tem Eu já mandei pra lá É verdade Eu quero ver os doutorais, cara Os lobos vão a frente e vão atrás de vocês Como que é a Marte Order de vocês Basicamente Ah, dois lobos na frente e três atrás Então tem dois lobos na frente Dois lobos atrás Zumbis Já passaram alguns dias Acho que passaram uns três dias, se não me engano, que eles morreram Então eles já estão meio caindo aos pedaços e tal O Dalek montado em seu cachorrinho Desaparece na névoa Fica só o cachorro sozinho É, eu acho que só eu se desapareci O cachorro não deve ter essa magia Eu acho Felizmente os animais de possessão War Training Eles ficaram nervosos com mortos de luz perto Eles não ficam tão nervosos assim Eles não ficam tão nervosos assim Se não fossem Que bom né Beleza E a gente fica achando um pano na boca por causa do fedor né De quem? Do Grelhos? De quem? Do Grelhos? Não, não Me respeita Me respeita Eu sou um real night agora Um banho de vez em quando não faz mal né Faz Como você acha que ele tem DR3 barra E vocês vão cruzando o rio Eu to montando o cenário aqui Porque eu não esperava que eu fosse ter cachorros ruins Tabe? Não vi a ser perto da minha Da minha Espere o inesperado Caio Espere o inesperado E vocês vão andando assim Quando vocês ouviram do outro lado Hey! Alto ai! O que foi? Cara Isso Vocês estão trazendo mortos vivos Conseguimos sentir o cheiro daqui E? Oi? É contra a lei andar com mortos vivos? Depende de quem você está encontrando Vocês não sabem quem ainda Vocês não diram a neva não permitiu ver ainda Tipo pra gente aquele axe Aquele axe não é O problema é que a cidade foi tomada pelo que mesmo? Agora é o Reclamation Não é? É Então... Plane-se eles, né? É Eu continuo andando feliz com o meu cavalo É... Morto vivo Tá bom A menos o mundo que ficou feliz E vocês cruzam Uma pequena ponte Eis que a neva começa a revelar as pessoas que estão do outro lado E vocês finalmente veem quem são os algozes de vocês Vem tá esperando... Tem até quem são as nossas vítimas, né? Também, também O gos são carrascos Ah, tá Vocês se preparam assim Com a neva assim Com a neva assim Com a neva assim, saindo Uma pequena patrulha da glorious Reclamation Vocês veem dois cavaleiros montados aos seus cavalos não mortos, de vez em de vocês? Eu só tenho uma correção pra fazer, eu não quero estar na frente não. Pode mudar, fique com a vontade. Para isso, tem algumas unidades a pé. Eu quero meu cavalo. E eles encontram vocês, olham a quantidade de mortos vivos que vocês estão carregando, as cores de Asmodeus. E eles perguntam, vão. O Hell Knight na frente, e eles dizem, vão embora, vocês não querem problemas. Eu posso apelar pelo fato de ser Hell Knight? Você quer dar uma carteirada, né? Exato, eles não podem pedir minha passagem. Fala, rola, é o Intimidate, alguma coisa assim. Obrigado, que ninguém. Em todo caso, gente, se eles vierem pra cima, deixa eles subir na ponte, eu vou distorcer madeira na ponte. Mas a gente ainda precisa da ponte. Depois eu distorço. Isso é simples assim. Ainda posso criar outra ponte, se for o caso. Ah, droga. O que você falou pra eles? Deu merda. Ah, eu falei que eles... Vai, dá merda. Tua mãe é feia. Eu falei como. Eu falei que... Se eu faço parte da ordem de hack, eles têm que abrir caminho. Pra mim. O que eu quero. Eles te olham assim. Você pode passar. Mas seus mortos, não. Eu não vou me ligar do meu cavalo. Ah, imagina. Tá bom. Se eu jogar círculo de visibilidade nele, vocês vêm atrás da gente. Eu... Eu falo tudo bem. Eu deixo o meu cavalo aqui. A contra gosto. Eles meio que abrem caminho pra vocês passarem, assim, olhando feio pra vocês. Mas a princípio, eles estão apenas... Cautelosos. Cês deixam os seus mortos vivos pra trás? Deixa eu falar. Deixa eu sussurrar. O Dalek tá andando, tá? Cê atravessou como pela Rafael, exatamente? Pela ponte? Por debaixo, por cima. Se tiver normal Bright. Tá. Tá. Tá Bright aqui? Deve tá. Deve tá. Mesmo normal funciona, tá? Normal tá. Bright eu diria que não. Normal tá. Bem. E vocês... Eles abrem caminho pra vocês aqui. Eles ficam olhando pra vocês meio feio, assim. E se vocês passarem sem os mortos de vocês, eles não vão passar de problema nenhum. Alguém vai ter que ir a pé. Não, é duas pessoas da cavalo, é? O... O... Acho que o Gregório e o Elion podem dividir cavalo. Duas pessoas com pouca armadura, né? Eu só falo... Eu só falo pra um deles. E se eles sobreviverem, falem que um... Que um Hell Knight passou por aqui, em cima de um cavalo morto vivo. Iremos acabar com essas abominações, assim que vocês forem embora daqui. Não. Calma, José. Tá no meu cavalo. José. José, morto. E vocês atravessam... Pelos... Seu Knights. Pela... Pela... Pela Reclamation. E... Acho que paramos por aqui. Vocês não... Achei que vocês iam bater neles, não bateram. Acho que paramos por aqui. Você viu? Eu sou um ótimo diplomata. Caio, o nosso grupo é lobo. Mas tem um musgo neles. A gente tem que chegar na cidade primeiro. Depois a gente bate. Bem, então eu acho que paramos por aqui. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou hoje. Valeu aí. Se tivesse... Muito obrigado. Ao Antrax, ao Augustelos, ao Espopoqui, ao Denison Félix, ao Gominho Show, ao Ibarri Brasil, ao Leo13907, ao Teos Carvalho, ao Tomate, ao TudoXD. Eu vou guardar essa, do Tomate. Taxidermista itinerante. Gostava o Malek, daí a gente chegou aqui. Valeu aí. Valeu, pessoal. E... Continuamos, oportunamente, talvez com mais zumbis ou não. Valeu aí. Até a próxima. Valeu, valeu. Valeu, boa noite. Boa noite.